A diretora da ata reunião anterior considera aprovada e solicita a subscrição. Essa reunião se destina a debater, discutir e votar proposições da comissão e debater as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores e beneficiários do IPSENG no que tange a assistência à saúde e à questão previdenciária. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mail recebido através do Fale com Assembleia da senhora Rosângela Quintino Rezende, solicitando apoio dessa casa para o retorno do IPSENG, visto que os servidores públicos do Estado estão contribuindo e não podem usufruir do serviço de saúde por falta de vontade política para manter direitos básicos dos servidores. Registramos a presença do deputado Dalma, que é presente. de um cidadão que não quis se identificar, solicitando que olhe a situação dos servidores que contribuem todo mês com o IPSENG na região de Caratinga e também de Ipatinga. Passamos a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência informa que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet e pelo canal também da Assembleia Legislativa. Nesta audiência, o cidadão poderá encaminhar perguntas aos parlamentares e convidados, além de interagir com outros participantes em uma sala de bate-papo, efetuando login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook e do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião. Contamos com a participação do público, agora também online. Nós registramos as presenças dos seguintes convidados. Do doutor Leonardo Tadeu Campera Bressia, que é o diretor de saúde do IPSENG, do amigo do senhor João Diniz Pinto Júnior, presidente de honra da Associação dos Profissionais e dos Trabalhadores, dos Beneficiados do IPSENG, do doutor Marco Antônio Salum, que é o presidente da Associação de Médicos do IPSENG, do senhor Davidson Pires de Lima, gerente de Ensino e Pesquisa do IPSENG, e do nosso conterrâneo de Montes Clássicos, o senhor Eduardo Sérgio Coelho, diretor educacional do Cinde Público de Minas Gerais. Convidamos, e por motivo de força maior não puderam comparecer, o secretário de Estado de Saúde, doutor Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, do senhor Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão da CEPLAG, e do presidente do IPSENG, do senhor Marcos Vinícius de Souza, presidente em exercício do IPSENG. Nós temos em mãos a justificativa do senhor secretário de Estado da Saúde, informando que não poderá estar presente nessa data. Bom, eu gostaria, a reunião nossa é uma reunião que está sendo gravada, está sendo transmitida ao vivo para toda Minas Gerais, e eu gostaria de chamar para ter assento à mesa os nossos ilustres convidados, ou se achar que, por dinâmica, será melhor ficar aí, fica a critério de vocês. Mas, por favor, acho que fica mais fácil até para a gente poder ter um contato com o público, por gentileza. Eu convido para tomar assento o doutor Leonardo Tadeu Campera Brécia, o doutor Marco Antônio Salum, o doutor Davidson Pires de Lima, o João Diniz Pinto Júnior e o Eduardo Sérgio Coelho. Por favor. Muito bem. Então, essa é uma reunião muito importante. Há mais ou menos uns dez dias, um pouco mais de uma semana atrás, nós realizamos também uma reunião com representantes do Ipseng e de várias cidades. E naquela reunião nós pudemos e tivemos um quadro da situação dramática por que passa o nosso Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Um órgão muito importante, um órgão secular, que vem prestando um grande trabalho aos servidores do Estado e seus dependentes do Estado de Minas Gerais, uma população atendida de quase, salvo engano, quase um milhão de pessoas. Nós, 150 mil usuários, dependem do Ipseng. O Ipseng, ele tem a sua rede própria, cuja expressão máxima é o nosso Hospital Israel Pinheiro, um grande hospital, um hospital que tem um atendimento a nível terciário dos seus usuários, onde são realizadas centenas, milhares de internações por mês, muitas cirurgias, com centenas também de funcionários. E era um hospital, era um hospital, e ainda é um hospital referência aqui no nosso Estado. E a rede conveniada do Ipseng, que ela se espalha por todo o Estado, principalmente nas cidades maiores. eu tenho aqui a oportunidade de receber vários ex-diretores, inclusive de Montes Claros, que está aí presente, que ocupou a diretoria regional em Montes Claros. E nós temos sempre esse contato. Eu sempre tive uma ligação muito direta com o Ipseng, de muitos anos, na defesa da instituição, no fortalecimento dessa instituição. E, há duas semanas atrás, nós fomos procurados pelo doutor Marco Antônio Salum, aqui na Assembleia, numa reunião em que estiveram presentes alguns diretores do Ipseng, obviamente, na liderança de doutor Marco Salum, e o presidente dessa casa, o presidente Agostinho Patrus, que nos pediu, nos solicitou, que fizéssemos esse debate, esse encontro, para que a gente pudesse entender, ele é mais específico para que a gente possa analisar a situação do Hospital Israel Pinheiro. O Ipseng, como um todo, ele foi analisado há mais ou menos uns 10 dias, em uma audiência pública. E, atendendo aí a solicitação do doutor Marco Salum e do nosso presidente, o deputado Agostinho Patrus, nós hoje estamos convidando representantes das equipes de saúde, do Reclipe Médica, fizemos outros convites, para que a gente possa sentir, para que a gente possa tomar conhecimento, efetivamente, do que hoje representa o Hospital Israel Pinheiro, para essas milhares de pessoas que dependem de uma saúde de qualidade. Então, eu queria, inicialmente, com a devida vênia de doutor Leonardo, passar a palavra ao doutor Marco Antônio Salum, para que ele possa fazer a sua exposição inicial. Registro também a presença do deputado Arles Santiago, médico da cidade de Montes Claros, deputado de seis mandatos, e que também tem feito ex-presidente dessa Comissão de Saúde, e que sempre está, tem, vindo ao encontro do socorro do Ipseng, levantando os temas, apresentando sugestões. Muito obrigado, doutor Arles, pela sua presença. Então, passar a palavra, inicialmente, ao doutor Marco Antônio Salum, para que ele possa fazer a sua exposição. Ouviremos os outros, os outros convidados, e depois, posteriormente, nós estaremos participando do debate, dos questionamentos. essa reunião está sendo gravada ao vivo, está sendo passada pelas redes sociais. Há uma sala de interação entre a Assembleia de Minas, com todas as regiões de Minas Gerais. Certamente vamos receber várias solicitações, várias informações, reivindicações, que serão apresentadas nessa reunião. Estou com a palavra ao doutor Marco Antônio Salum. Obrigado. Excelentíssimo senhor deputado, Carlos Pimenta, demais membros da mesa. Agradeço a oportunidade que me foi conferida, por vossas excelências, em participar da presente audiência pública. Pois são. Agradeço também o apoio que nos tem sido oferecido pela Associação Médica e pelo Sindicato dos Médicos de Belo Horizonte. Nos últimos anos, o IPSEG vem sofrendo um acentuado processo de sucateamento, que tem levado prejuízo a todos aqueles que dele dependem, especialmente no que se refere à assistência à saúde. Nesse período, tem-se verificado a diminuição de leitos no hospital, dificuldade na reposição de materiais e medicamentos, diminuição do número de cirurgias, atraso dos pagamentos a fornecedores e serviços contratados, dentre outros, que vem progressivamente minando todo o atendimento da instituição. Na cidade do interior, o não pagamento dos rébitos por parte do órgão tem levado ao contínuo descredenciamento dos hospitais conveniados. Em algumas localidades, os servidores não têm tido outra opção, senão vir à capital para conseguir atendimento, já que não há mais unidades conveniadas para tal nas cidades de origem. Essa dinâmica, além do prejuízo aos servidores, que não mais conseguem ser atendidos em sua própria localidade, tem também causado a sobrecarga no Hospital do Ipseng, em Belo Horizonte. A longas filas de espera para consulta são outro enorme problema, já que diversos servidores não têm mais conseguido ser atendidos, restando desamparados e desesperançosos. A soma desses fatores tem reduzido gradualmente a capacidade operacional do Instituto e o bom atendimento aos beneficiários, que é um dos principais objetivos do Ipseng, levando a um colapso do atendimento à saúde do servidor. Importante salientar que toda essa situação deve-se exclusivamente ao financiamento insuficiente do órgão, já que, nos últimos anos, verbas que deveriam ser direcionadas ao Ipseng têm sido alvo de contingenciamento ou desvio por parte do Poder Executivo, que têm utilizado tais verbas por direito do Ipseng em outras finalidades que não o financiamento da saúde. A verbse que a instituição é responsável pelo atendimento de quase um milhão de pessoas, que dependem, inicialmente, do plano de saúde oferecido pelo Ipseng. São 89% do funcionalismo público-estadual e seus dependentes. Durante a última campanha eleitoral, o excelentíssimo senhor governador Romeu Zema adotou como uma de suas prioridades a preservação e o fortalecimento do Ipseng. Na verdade, não obstante, até o momento, não houve por parte do governo nenhuma sinalização concreta nesse sentido, e muito menos convocação dos servidores médicos para apresentar suas propostas e alternativas de reorganização do Ipseng. Para piorar a situação, houve-se nos corredores um desmembramento do Ipseng relativamente às áreas de saúde e previdência, o que acarretará um prejuízo maior ainda àqueles servidores que dependem da assistência à saúde prestada pelo Ipseng. Eventual desmembramento da instituição ensejará o enfraquecimento da área de saúde do Instituto, gerando o colapso total do sistema de assistência à saúde dos funcionários do Estado, hoje já fragilizado. O Ipseng é hoje ainda uma referência nacional na formação de pós-graduandos na área de saúde, tendo um dos programas de residência médica mais conceituados do Brasil, com a formação de renomados médicos em âmbito nacional e internacional. Seu corpo clínico é formado por profissionais da mais alta capacidade, aprovados em concursos públicos de elevada exigência. Nada obstante, temos presenciado também a contínua desvalorização dos profissionais que integram o Ipseng, seja com o parcelamento dos salários e demais benefícios, seja com a não implementação do correto posicionamento dos profissionais de saúde do órgão, que, dessa forma, têm sido remunerados em patamar inferior por aquele que lhes faz injusto. Essa desvalorização também contribuiu para a piora do atendimento prestado à população, seja pelas exonerações de diversos profissionais de carreira que não têm se sentido motivados a continuar no órgão, seja pela não reposição dos profissionais de saúde e degradação dos serviços de residência médica. Importante salientar que, nos últimos anos, o Estado não tem feito concursos para a reposição daqueles profissionais que se aposentam ou exoneram, diminuindo, assim, a quantidade de médicos e servidores da saúde à disposição dos pacientes, bem como levando à sobrecarga de trabalho dos profissionais. Nesse sentido, cabe ainda destacar que os gestores nomeados nos últimos anos não têm se preocupar em buscar soluções para os problemas acima apresentados, sendo que os cargos de direção têm sido ocupados, em sua maioria, por profissionais que não conhecem a dinâmica e a complexidade do Ipseng, em detrimento dos servidores de carreira da instituição. Dessa forma, é necessário que o Ipseng volte a receber a atenção e recursos compatíveis ao seu bom funcionamento, já que a vasta maioria dos servidores do Estado dependem diretamente da assistência à saúde por ela prestada. Do mesmo modo, devem ser garantidos os direitos dos médicos e demais funcionários do Ipseng a manutenção do atual plano de cargos e salários da instituição, o pagamento em dia dos salários e a implementação do reposicionamento devido. Por fim, o Ipseng deve permanecer uno, abarcando as áreas de saúde e previdência e respeitada a sua autonomia administrativa e financeira enquanto autarquia, conforme as leis de regência do órgão. Muito obrigado. Nós agradecemos a participação do Dr. Marco Antônio de Salon, que, rapidamente, ele fez esse retrato muito real do que acontece lá no Ipseng. O Ipseng, ele... O problema do Ipseng não é problema financeiro. O problema do Ipseng é problema de pessoas que são levadas à direção do Ipseng, problema de gestão. O recurso que hoje é descontado da folha de pagamento de cada funcionário, se esses recursos estivessem à disposição do Ipseng, com certeza absoluta, ele não estaria de pires nas mãos, pedindo dinheiro para poder tampar um buraco, para poder comprar algum equipamento, para pagar funcionários, não estaria atrasando o salário de funcionários. Então, não é. O problema mais grave do Estado, Edalmo, é esse famigerado fundo único que o Estado tem, que todo recurso que o Estado arrecada vai para esse fundo, mesmo que sejam recursos carimbados, como é o recurso do Ipseng. Ontem, eu estive numa audiência com a presidente da rede da FEMIG, da rede hospitalar da FEMIG, e eu fiquei apavorado com o que eu vi. Os hospitais da FEMIG são hospitais que estão envelhecidos, uma rede de 70 anos, praticamente sem condições de poder acompanhar a modernidade, acompanhar o que acontece no dia a dia, na medicina. O absenteísmo na FEMIG chega a 40%, 40% dos funcionários da FEMIG estão sob atestado médico. Então, não há condição de fazer uma gestão. E o dinheiro que a FEMIG arrecada, proveniente do trabalho próprio da FEMIG, vai para o fundo único e vem, novamente, a presidente e pires nas mãos todos os meses, lutando para poder ter o dinheiro para manter essa rede envelhecida, enferrujada, e que precisa efetivamente ser encarada e modernizada, precisa de coragem para poder fazer as modificações que precisam ser feitas na rede de saúde do Estado de Minas Gerais. Agora, o IPSENG é uma instituição, como diz o doutor Marco Antônio, é uma instituição que ela deveria estar sendo gerenciada pelos próprios funcionários, que é quem conhece nos pormenores a alma do IPSENG, são as pessoas que ali trabalham. A verdade é essa. Muda governo para poder fazer um apadrinhamento político, pega um sujeito que não conhece o IPSENG, nunca passou na porta do hospital, nunca precisou de... não tem a carteirinha do IPSENG para ser atendido e põe lá para poder fazer o gerenciamento. E virou essa situação caótica, calamitosa que nós estamos vendo aí. O funcionário público estadual hoje já está sendo humilhado, porque chega nos hospitais e tem uma placa de todo tamanho na porta dos hospitais. Não estamos atendendo os funcionários do IPSENG por falta de pagamento aos hospitais. Lá na cidade de Montes Claros, a Arlen também é de Montes Claros, você sabe do que eu estou falando. Você pega um hospital pronto-socorro lá de Montes Claros, cuja maior renda da FEMIG, ele optou, ele fez a opção de atender e atender bem os funcionários da FEMIG que tem 3, 4, 5 meses de atraso do IPSENG. São 3, 4, 4 meses de atraso. A Santa Casa tem uma placa lá na porta, eu tenho a foto aqui no meu celular. Não estamos atendendo funcionários do IPSENG. Por quê? Por falta de pagamento. Então, eu espero que essa mudança aconteça. Estivemos ontem com o secretário de Saúde e ouvindo o secretário com muita boa vontade para poder fazer as mudanças que precisam ser feitas e nós esperamos que elas verdadeiramente venham ocorrendo. Eu passo a palavra ao doutor Leonardo Tadeu, Bressa, que é o diretor de saúde do IPSENG. Por favor, doutor Leonardo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Concordo com quase todas as palavras do doutor Salum ali. e realmente a gente discorda apenas, deputado, da questão... Eu sou o diretor de saúde hoje, fui convidado pelo governo por questão técnica. Não sou político, não sou de partido político nenhum, então a gente tem muita experiência em gestão, inclusive do IPSENG. Já fui diretor de saúde, já fui até presidente anterior à última gestão. E, na outra vez, também foi por questão técnica, questão de... Vamos dizer assim, fomos selecionados tecnicamente, como foi agora. Esse partido aí, o partido novo, fez essa seleção, então a gente tem muita experiência. Já estivemos no IPSENG, quando chegamos lá, a situação não era tão ruim quanto achamos agora, mas era ruim também. E a gente conseguiu dar uma melhorada, não ficou perfeito, mas a assistência era muito melhor. No interior, o hospital, nós conseguimos dar uma reativada no hospital, fizemos investimentos, fizemos projetos de leis que melhoraram o salário dos médios, dos funcionários, tentamos e... Voltei para o IPSENG por questões até sentimentais mesmo, porque a gente acaba tomando amor e gosto, portanto, a gente que necessita mesmo. Concordo com essas palavras. Então, dizer apenas que estou lá para... Fui chamado para tentar, entre aspas, ressuscitar o IPSENG, que realmente está em uma situação complicada. Encontramos meio que um caos total em todos os serviços, no interior, a rede, o paciente está desassistido, com certeza, o hospital está sucateado, o SMU, que é a nossa urgência, está superlotado, os contratos, a aquisição de medicamentos e materiais, todos foram mal instruídos ultimamente, infelizmente, muitos erros, muitas complicações, a gente está fazendo as mudanças necessárias, lembrando que a gente privilegia os funcionários, sim, da casa, e com alguns que a gente mescla, que é de confiança da gente, que a gestão funciona dessa forma em todo lugar que a gente vai. já fui gestor do Hospital Universitário, ainda sou do Conselho do Hospital São Francisco, a gente tem muita experiência em gestão de hospitais e de rede, já fui da GEAP, que a GEAP é um plano de saúde semelhante ao do Ipseng, também, muito pulverizado no interior, igual ao Ipseng. Então, a gente tem experiência e sabe o que está falando. O Ipseng tem jeito, sim, realmente o financiamento ficou ruim, não foi repassado o que devia nos últimos anos, foi o que ocorreu para sucatear e acontecer isso tudo que aconteceu. Então, a gente, juntamente com médicos lá do Ipseng, o doutor está aqui do meu lado, o doutor faltou aqui, desculpa, o doutor Deixo está aqui do meu lado e faz parte da equipe que a gente está estudando. Então, propostas e soluções e há solução. O Ipseng é muito grande e tem solução, com certeza, pode recuperar principalmente a assistência à saúde que a gente precisa fornecer. Lembrando que em torno de 80% dos beneficiários do Ipseng está no interior e o que está ocorrendo é que eles estão praticamente sem assistência médica. A rede foi totalmente sucateada mesmo, foi descredenciada, o povo foi parando de atender, quem parou reduziu muito, então, até por isso que reduziu por redução de demanda o gasto do Ipseng. Lembrando que o Ipseng é saúde e é para dar assistência. Então, realmente, o cenário é complicado, mas que tem solução. A gente, quando entregou, só para ter um exemplo, a gente, o doutor Saúl falou de consultas, hoje a média de consultas lá no SEM está em torno de 24 mil consultas, a gente, na nossa média, era 54 mil consultas e ainda faltava consulta naquele tempo. Quer dizer, caiu muito realmente durante esses últimos anos. Não é fácil a gestão, mas temos experiência e espero, fui chamado exatamente para ajudar a fazer isso. Estou animado porque acho que tem solução, sim. Basta a gente fazer a gestão e já iniciamos esse processo. Conseguimos agora, com muita luta, voltar o credenciamento dos médicos emergencialmente. Solicitamos um concurso lá na CEPLAG, lembrando que a gente fez três concursos enquanto era gestor do IPSENG lá, diretor de saúde e presidente, três concursos públicos, que ao longo desses quatro anos o pessoal foi aposentando, foi pedindo exoneração e encontramos o quadro realmente totalmente desfalcado. Hoje, em torno de 50% são médicos credenciados. Isso é ruim, porque não tem vínculo com o hospital, não tem vínculo com o IPSENG, a gente quer fazer o concurso, já solicitamos. Quer dizer, tomamos a ação. A gente precisa também aproximar o IPSENG da melhoria da gestão, diminuindo custos, melhorar os gastos, gastar onde precisa realmente. isso tudo é possível. Então, é isso. Vamos aguardar as perguntas. Muito bem. Vamos deixar para a gente poder fazer a intervenção no final? São só cinco pessoas, aí depois a gente passa para os deputados. Eu tenho uma pergunta para fazer ao doutor Leonardo, mas eu vou deixar mais para o final para a gente ganhar um pouco mais de objetividade. Vou passar a palavra ao doutor Davidson Pires de Lima, que é o diretor de Ensino e Pesquisa do IPSENG. Por favor. Bom dia a todos e muito obrigado, Carlos, pelo convite e pela oportunidade que a gente tem de apresentar não só uma visão do IPSENG Saúde, como também das propostas e avaliações que a gente tem com algumas informações e dados que nós obtivemos e que a gente tem para fazer com que todos nós tenhamos uma informação, digamos, alinhada e podemos, a partir disso, ter propostas execuíveis. Então, a gente vai apresentar o que nós chamamos de uma situação atual e desafios para a área da saúde do IPSENG e quem fez esse trabalho é um grupo de funcionários públicos e do IPSENG. Então, esse é um trabalho original do IPSENG. Nós vamos começar com algumas definições e depois alguns dados e depois o que eu vou chamar de modelamento dos dados. Nós somos uma autarquia estadual com essa atribuição de gerar benefícios na área da saúde e aposentadoria, pensões, como está na legislação. Aqui, imediatamente, eu coloco uma posição pessoal. Eu acho que... Acho não. Eu tenho convicção de que o IPSENG reza e faz parte do conceito de cidadania da seguridade social. Então, o IPSENG é um elemento da seguridade social. E isso é uma questão importante, porque, em que pese eu discutir a saúde, e é o que eu vou discutir aqui, porque eu não tenho competência para fazer a discussão de previdência e nem de assistência social, mas eu acho que os três elementos do IPSENG devem ser abordados de uma forma metodologicamente correta ou própria, digamos assim. Aqui tem uma história, digamos assim, de como que este... E agora eu vou falar a palavra plano de saúde, me perdoem quem é contrário ao conceito, mas o plano de saúde aqui está no conceito da própria Constituição. Nós temos um sistema único de saúde, o sistema suplementar de saúde, o IPSENG, então, faz parte do sistema suplementar, ele é um plano de saúde. Em 86, a gente tinha inscrição obrigatória, em 2002, surgiu essa divisão da contribuição com 3,2% e o Estado com 1,6%. Em 2010, houve a ADIM interrompendo o fim da compulsoriedade, em 2011, a inclusão do pagamento para o cânjuge e, em 2014, a implantação da coparticipação. Nós temos mais de 100 anos de vida, isso é fundamental, nós somos velhos e ainda bons velhos, e com essa divisão de beneficiários, essa divisão de financiamento. Muito bem. E a coparticipação não é um mecanismo de arrecadação, é um mecanismo de regulação. Muito bem. O IPSENG, ele é uma autarquia com esse patrimônio próprio, como, por exemplo, o IPASGO em Goiás e como o do Estado de São Paulo, com diferenças fundamentais em relação às suas gestões. nós poderíamos ter também, no Brasil, a gente tem sistema de atenção de servidor da administração direta, ou, e aí é que a questão importante que a gente precisaria de pensar, porque eu já vou me posicionar, poderíamos ter uma personalidade jurídica de direito privado ligado à regência nacional de saúde. Como eu vou mostrar, na minha concepção, essa é uma situação impossível para o IPSENG cursar. Bom, ainda informação, onde nós estamos? Vou falar um pouco agora sobre nós, nós, beneficiários. Onde nós estamos? Nós estamos em todo o Estado de Minas Gerais. A nossa capilaridade é, talvez, de todas as instituições, de todas as instituições de planos de saúde, a mais extensa do Estado, pelo menos. Todas as cidades, praticamente, todos os municípios têm beneficiários nossos, em todas as regiões do Estado. Essa informação, muitas vezes, porque na capital nós temos 14% e no interior 84%. É verdade. Mas a região metropolitana tem 36% e a capital atende essa região metropolitana prioritariamente. Então, nós estamos distribuídos em todos os Estados e somos 95 mil, eu vou, daqui a pouco, dizer o número. 926 mil, 723. Preciso de mexer, meu óculos. 926 mil beneficiários. Hoje, dezembro de 2018. E aqui, observe essa informação como é distribuído os nossos beneficiários dentro das unidades e órgãos administrativos. 72% são da Secretaria Estadual de Educação. Então, 72% dos nossos beneficiários são professores da escola, são professores da rede estadual e a Secretaria de Assistência, os pensionistas com 6% e o pessoal da Polícia Civil e da Secretaria de Seguridade fazem os outros 5%. Quase 80% é Secretaria de Saúde, Seguridade Social, Segurança Pública e Educação e pensionistas. Isso é fundamental do ponto de vista de assistência à saúde, porque é uma população em que você pode ter projetos e programas específicos para esse grupo de pessoas em que você atenderia 70% dessa rede. E aqui, uma outra informação também muito importante. Em vermelho é a curva atuarial do Ipseng e em azul a curva atuarial do Estado de Minas Gerais. O Ipseng, na sua massa de beneficiários, nós somos mais velhos do que o Estado de Minas Gerais em quase 10 a 15 anos. E, à direita, a distribuição por gênero, a maioria mulheres. Então, nós somos femininos e mais idosos. E, além disso, é diferente do Estado de Minas Gerais. Essa informação aqui também é fundamental. é a distribuição por faixa salarial de idade e por faixa salarial e por idade. A curva de cima é a distribuição de faixa salarial. 80% dos nossos beneficiários recebem menos que quatro salários mínimos brutos. 80%. 89% recebe menos que cinco salários mínimos brutos. É essa a população que nós temos que cuidar. 89% abaixo de cinco salários mínimos. E, na curva inferior, a curva abaixo, é a projeção da faixa etária e é a mesma anterior, digamos assim, a mesma anterior dos gráficos anteriores, mas ela mostra na extremidade da curva que mais de 32% dos nossos beneficiários têm mais de 60 anos. Então, nós somos, a Agência Nacional de Saúde e o próprio SUS admite que é extremamente complicado fazer uma gestão de um plano de saúde quando a população atendida, quando a carteira atendida, tem mais de 20% por 5% de população acima de 50 anos. E nós temos 32% e está aumentando, naturalmente, porque nós não recebemos novos membros e a gente vai envelhecendo se Deus quiser, ou então a gente morre. Mas como nós não vamos morrer agora, então a gente vai aumentar esse grupo acima de 30. isso ainda são dados de informações. E aqui, aqui, nós já começamos a fazer uma modelagem de dados em que as barras representam a distribuição da arrecadação e a linha a distribuição da percentagem do número de pessoas. 90% da utilização do salário, 90% da utilização é de pessoas que ganham até quatro salários mínimos. 90%. E esse pessoal contribui com 66% das contribuições. Então, 90% do nosso pessoal são aqueles que gastam, que recebem menos. Ou seja, essa, para mim, é uma visão fundamental, é uma visão que está se perdendo no Brasil, e é a visão liberal. Eu nem estou fazendo uma proposta fora da liberalidade, de que haveria, em que o Estado seria protetor, porque faria com que ganha um pouco mais, sustentassem quem ganha um pouco menos. É uma lógica social, uma lógica social que nem é moderna. Locke já falou isso há muito tempo. E isso, frequentemente, no Brasil, hoje, já não, eu não tenho que contribuir para quem não ganha. Isso é um absurdo social. Isso é a maior injustiça social que nós podemos fazer para as nossas futuras gerações. Então, é verdade que quem ganha um pouco mais, percentualmente, ele ajuda quem ganha um pouco menos. Em que pese que esse pessoal que ganha menos contribui com 60% do que a gente gasta. E aí, também, modelagem de dados. São três curvas. A curva aí é o quanto que nós... A nossa despesa... A nossa despesa... Desculpem, eu vou começar a entrar em uma área um pouco delicada para todos nós. Queria que ouvíssemos com cuidado em relação aos dados que a gente vai apresentar. Vocês perceberão o porquê. Aí, então, são três curvas. A curva de baixo é a curva realmente feita, a curva realmente da utilização e a despesa que nós tivemos com a nossa utilização atual. O nosso beneficiário utiliza 60% do plano. Essa utilização, o critério que eu chamo de utilização é ir no plano pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano. E essa uma vez por ano pode ser consulta, internação ou exame. Não está aí, mas o nosso plano é fundamentalmente um plano de exames. Então, muito frequentemente, um beneficiário vai ao plano para fazer um exame. independente disso, em 2017, nós tivemos uma despesa de 1 bilhão e eu não estou conseguindo ler muito bem aqui, vocês talvez leiam melhor. Em 2018, 1 bilhão e não me lembro. E aí nós fizemos uma estimativa se, para 2019, para 2020, mantendo o mesmo modelo assistencial. Isso é fundamental. mantendo-se o mesmo modelo assistencial, nossa estimativa é de que em 2020 a gente gaste mais 30% do que a gente gastou se 65% for a nossa adesão. A nossa... Não, não. A nossa... A taxa de utilização. Nós fizemos também se for 70% e se for 80%. Quanto mais gente procurar, mais nós vamos ter despesa nessa estimativa mantido o modelo de plano de saúde? É uma despesa que precisa de ser revista. E aqui, aqui, é uma comparação entre a nossa contribuição mensal, a nossa contribuição mensal por faixa etária, em relação aos outros planos de saúde, o NIMED e o plano médio de saúde da Agência Nacional de Saúde. Então, por faixa etária, quanto que nós contribuímos para o nosso sistema de saúde? Nossa contribuição equivale, em média, a 17% da Agência Nacional de Saúde. Em média, nós contribuímos 17% do que a Agência Nacional de Saúde propõe. E o nosso, o beneficiário, um beneficiário da Unimed paga cinco vezes mais comparado ao beneficiário do Ipseng. Então, nossa arrecadação comparada a esses planos é muito inferior, cinco a seis vezes mais. A diferença entre os planos é, naturalmente, vocês sabem tão bem quanto eu, mas esse é um dado importante. Por que esse dado é importante? Vamos colocar, claro, digamos assim, uma consequência. Não, o Ipseng é inviável e nós vamos vender para a Unimed. E todo mundo acha sensacional, vamos para a Unimed. Imediatamente, um indivíduo com mais de 50 anos vai passar a pagar 1.271, em média, enquanto que ele paga hoje 157. Imediatamente. Imediatamente. Não há nenhum plano de saúde que fará essa justiça social com os nossos beneficiários da maneira que a gente consegue fazer com o nosso ticket. Tem que mexer? Claro, é necessário, mas temos que fazer isso de uma forma socialmente justa. Socialmente justa. Aqui é uma representação de qual é o nosso piso e o nosso teto comparado a vários outros planos de saúde. Nosso piso é o menor do Brasil, o nosso teto é o menor do Brasil, comparado a vários outros planos de saúde. Muito bem. E onde esse pessoal é atendido? Onde está a nossa rede? A nossa rede está no estado todo. Nós temos 218 hospitais contratados, 936 clínicas, 590 laboratórios. Qual é a questão? A questão é o processamento desses contratos. E, provavelmente, já deve estar caindo rapidamente. Antes de eu continuar essa apresentação, porque agora a gente vai falar de rede e de assistência, eu queria que vocês tivessem um bocado de cuidado quando a gente trabalha com saúde. Quando nós trabalhamos com saúde, é preciso que a cabeça de quem trabalha tenha uma ideia de escala, ou seja, eu vou falar, eu vou ver, então, todos os nossos, o nosso grupo, e nós vamos falar em escala, mas, na nossa cabeça, é preciso que a gente saiba o paciente que está lá no SMU ao mesmo tempo. Então, eu falo nessa escala, temos 218 hospitais, mas, com certeza, neste momento, uma professora de UNAI está procurando um atendimento médico e não tem. E não tem. É preciso que a gente, ok, é lindo, mas, entre a minha avaliação de escala e o que eu estou acontecendo hoje, no SMU agora, há uma distância muito grande. Só que eu preciso de ter avaliação de escala e avaliação de gerência para que o benefício que eu possa, para que esse serviço que eu posso dar impacte naquela pessoa que está lá agora no pronto-socorro. Doutor Davis, mais dois minutos para terminar essa primeira intervenção do senhor. Ok, desculpe, desculpe, eu não sabia que havia... Bom, nós temos essa produção, a rede própria com essa produção de 360 leitos no HGIP, eu vou deixar um pouco. E aqui, só para uma demonstração de como, às vezes, ações gerenciais podem repercutir importantemente. Nós fizemos intervenções no hospital com a UCPP, Unidade de Cuidado Prolongado, e usando o DRG, fazendo pactações com as gestões, e reduzimos um tempo de internação de 12 dias, um tempo de internação para 6,7 dias. Do ponto de vista de massa de atendimento, nós ganhamos uma torre com essa abordagem de gestão. E, aqui, uma demonstração do que está acontecendo. O SMU, em 2018, ele aumentou 30% o seu atendimento, porque a rede, a nossa rede contratada, caiu 30%. Ou seja, a rede própria é uma rede própria que suporta a deficiência, ela é um controle da nossa deficiência da rede... O nosso diagnóstico para a situação atual é que nós temos uma concepção hospitalocêntrica, e isso é ruim, porque os pacientes vão para o hospital, nós temos múltiplas portas de entrada, e nós temos as consequências disso, que é uma acessibilidade restrita, uma referência fragmentada, não há vínculo. E aí, nossa proposta hoje, eu não vou... Nossa proposta hoje é que nós trabalhemos quatro elementos de gestão de plano de saúde. Rol de procedimentos. Nós não temos rol de procedimentos, ou seja, os nossos pacientes, os nossos beneficiários não sabem quando eles entram no IPC, a que direito eles têm. Nós temos só uma tabela de procedimento, que é o preço de cada procedimento, mas nós não temos o rol. Por causa disso, nós temos essas situações em que um, dois, três beneficiários gastam um milhão, dois milhões, só eles mesmos. A nossa contratualização, não só com o nosso beneficiário, como com o nosso prestador, ela não é clara. Nosso beneficiário não tem um contrato conosco para que a gente faça o planejamento para ele. A nossa rede própria precisa de gestão, mas ela precisa ser mantida, como todos os planos de saúde hoje estão fazendo. E precisamos, principalmente, de uma regra de regulação em que os nossos serviços, os nossos contratados, saibam claramente o que eles estão fazendo e a gente possa fazer as ações sobre eles. E aí nós temos uma proposta, o que a gente, que já está em andamento, mas eu não sei se a situação financeira pode permitir, e é uma proposta que Júnior já fez no passado, com a saúde, com a Ipseng Família. Nós revimos e fizemos a nova proposta com a atenção primária, porque ela seria o nosso regulador do sistema e ela resolveria vários problemas do modelo assistencial. E, finalmente, nós temos uma proposta para esse modelo, em que a gente, como todos os planos, precisam de fazer uma gestão da rede, uma gestão por linha de cuidado e grupo, as professoras têm que ser prioritariamente contempladas, a regulação seja um processo claro, definido, profissional, revisão de modelos de pagamento para todos nós, especialmente para os prestadores, sustentados na atenção primária de saúde, com informações estratégicas em saúde, e baseadas, ou sustentadas, pelo ensino e pesquisa. Finalmente, esse é um recado final. Nós temos que fazer um planejamento da assistência à saúde ao beneficiário do Ipseng. E isso precisa ser retomado agora. É possível? Claro que é possível. É um plano absolutamente... Ele precisa de ajustes, não tenho a menor dúvida, mas ele precisa de ajustes baseados em informação, em dados. Esses dados têm que ser modelados e com propostas de diretrizes políticas, diretrizes políticas claras e com mensurações pela categoria, pela sociedade, periódicas. Muito obrigado, por desculpe, pelo tempo. Bom, nós estamos vendo aí, e a gente vai ficando mais velho. Então, a gente vai... Ouviu muita coisa, não é? Esses planejamentos mesmo. Eu já ouvi umas quatro vezes ou mais quais são as intenções. E, realmente, agora, o Dr. Leonardo Tadeu colocou aqui algumas questões. Uma delas foi a questão de material e remédios. Eu visitei, em 2015, acho que sim, em 2015, como presidente da Comissão de Saúde, o IPSENG, que estava fazendo uma dispensação mais moderna de medicamentos. E eu achei, realmente, que aquilo estava funcionando muito bem. Não sei se continuou. Mas nós vimos que a estratégia do governo passado era usar o dinheiro do povo do IPSENG para financiar a quantidade de companheiros contratados em vários outros organismos. Isso era uma realidade. Então, nós vimos, por exemplo, a questão de nós termos 450 funcionários em Montes Claros do SAMU que passaram por uma seleção e vimos depois 300 recontratados e aqueles que estavam lá serem espesinhados até botados para fora para poder botar o companheiro de não sei quem, a companheira de não sei quem. Uma situação danada. Já vimos aí criar escritórios do IDENE em várias localidades, que, inclusive, vários deles já foram fechados e, provavelmente, o financiamento deve ter sido com um pouco do dinheiro do povo que paga o IPSENG. Por quê? Se, por acaso, o IPSENG é tão deficitário como a maioria dos governos falam, por que ele não deixa, então, liberar o Caixa Único? Por que tem que ficar no Caixa Único o dinheiro do IPSENG? A gente fica impressionado. Ué, não tem jeito? Acho que acaba tendo jeito. Eu mesmo tive vários embates quando o João Diniz foi presidente, tive muitos embates com o meu grande amigo Roberto Porto Fonseca, quando nós imprimimos em 2010, por exemplo, um pagamento de radioterapia mais moderno que o SUS agora publicou no mês passado, copiando o que foi colocado pela gestão do IPSENG. Então, o IPSENG já teve bons gestores, eu fico meio triste aqui, doutor Salum, quando eu vejo o Leonardo colocar aqui para a gente, eu sou técnico, eu não sou político. Por quê? Tudo quanto é político é gente ruim, vagabundo? Tem muito, mas em todas as áreas. Eu conheço também, eu sou um técnico, eu sou um médico, radio-oncologista, sou bacharel em direito, fiz meu curso de sociologia, e sou técnico em várias áreas. Eu sou responsável por uma residência médica do MEC, mas eu faço questão de dizer que o problema hoje de Minas Gerais ele é tão grave, tão grave e foi se acentuando com o tempo, mas nesse último governo que não tinha carinho nem atenção com nada e principalmente com o funcionalismo público, acabou piorando muito. E eu acho que só a política é que vai resolver a questão de Minas Gerais. Lógico, pode ser com os técnicos, sim, mas se por acaso vai acabar a lei Candir, é porque os nossos políticos terão que negociar lá para acabar a lei Candir. Ou você acha que o governo federal, vocês acham que o governo federal vai acabar a lei Candir e tirar dinheiro deles e passar para nós em Minas Gerais. Então, é uma situação bastante complicada, nós vamos já retornar logo agora à presidência para o deputado Carlos Pimenta, vou sair, porque eu terei que ir agora a uma audiência com o secretário de Planejamento e colocar para ele que o governo passado realmente há uma herança maldita. Há uma herança maldita em toda Minas Gerais. Salários atrasados, dez terceiros sem pagar, pegar o dinheiro que as professoras, as serviçais, colocaram no Ipseng e jogou lá no caixa único para pagar o quê? Desde julho não pagam os hospitais, são nove meses, Salom. Agora mesmo eu estou indo porque tem um hospital que além de não estar podendo atender, apesar de querer atender os beneficiários do Ipseng, mas não pode mais porque os fornecedores não fornecem mais, está tudo na justiça e agora os funcionários do hospital estão sem receber porque o Ipseng deve quatro milhões e meio em Montes Claros para um hospital, cinco milhões para outra, três milhões para outra. Quer dizer, não tem cabimento uma coisa dessa. Ou o Otto consegue resolver ou então o Ipseng vai ter que receber essas pessoas aqui mesmo sem condições. Na questão da gestão de pessoas, doutor Leonardo, eu vi muita gente que passou no concurso do Ipseng e que depois queria ir para o interior. O Ipseng falava então pede demissão. Era uma maneira de economizar nesse governo passado. Eu tenho uma médica mesmo de Montes Claros, tenho uma outra de Ipatinga que queriam. Quer dizer, será que nessa gestão de pessoas não tem que ver o problema das pessoas e tentar fazer com que essa pessoa atenda lá no Ipseng e a pessoa não tenha que pagar para poder vir para cá? Gestão realmente de pessoas. Bom, mas só que o governo, o senhor concorda aqui, o governo anterior realmente não concordava. Outra coisa que eu queria depois, doutor Leonardo, quantos funcionários de carreira do Ipseng estão nas diretorias atuais cujo presidente foi efetivado hoje? Tem funcionários de carreira lá no Ipseng? Tem técnicos excepcionais. Eu queria que eles fossem também um pouco políticos que disputassem eleição. O Cleitinho mesmo lá em Divinópolis disputou eleição. O Carlos Pimenta, médico, disputou eleição. Para quê? Para aliar a técnica com a questão da política e ver. Porque quem pede um voto sabe como é que pede um voto. Quem está pedindo um voto pode ter certeza que o Dalma aqui sabe como é que o povo está sofrendo lá em Poço Alegre do Ipseng tendo que pagar para poder vir aqui arriscar a vida nas BRs ou então lá de Montes Claros da Casa Pimenta na única obra que o governador Pimentel fez lá que foram seis pedágios de R$ 7,20 para cada um vir aqui poder pagar. É isso aí. A única obra inaugurada agora dia 1º de abril. A única obra do Pimentel lá. Termino aqui dizendo, Carlos Pimenta, que eu estou deixando uma questão da... um pedido de audiência pública aí porque foi feita uma avaliação da oncologia em Minas Gerais baseada em técnicos. E sabe o que esses técnicos conseguiram fazer? Lá em Alfenas, 2% da população vão ficar com 2,60% dos recursos. Todas as macros vão ficar com mais. O norte de Minas, que tem 8,25% da população, mas atendeu 9%, atendeu, está comprovado pela Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros e a secretária Dulce com o auditor Bruno, fizeram um trabalho brilhante, vai receber 5,79%. Quer dizer, vai receber muito menos do que prestou no ano passado. Essa é a técnica maravilhosa que a Secretaria Estadual colocou. Tive ontem com eles, conversamos, Montes Claros e Ipatinga vão ter menos recursos no SUS, na Oncologia, do que qualquer outra região. Lá vai subsidiar as outras regiões. Eu tenho certeza que o deputado Carlos Pimenta, com a sensibilidade que ele tem e o conhecimento, não vai aceitar isso. E vimos aí uma publicação, uma publicação, doutor Salon, do GDF, lá em Brasília, contratando defensores públicos que são maravilhosos na defesa da população, pelo preço de R$ 24 mil, Eduardo, que representa tão bem o CID Públicos aqui. R$ 24 mil. E no mesmo jornal, a UNB contratando um professor com doutorado médico por R$ 2.400. O que está acontecendo? Pela maneira como o SUS tem tratado a população, porque uma consulta no tempo de Fernando Henrique era R$ 10, passou esse governo popular todo aí e continuou com R$ 10. Uma criança que for para o SUS vai operar, são R$ 306,57 e eu quero saber quem é que pode fazer o milagre de dar conta de fazer isso. Então, a gente está vendo médicos sendo agredidos nos pronto-socorros. Lá, um foi, tomou paulada lá em Ribeirão das Neves, um soldado outro dia queria matar a doutora Fabiana Murim lá em Montes Claros, porque não estava atendendo mais o IPSM, e ela pegou e falou com ele, falou, moço, você faz o seguinte, começa matando o governador, depois os deputados, depois os médicos que estão aqui sem trabalhar. Então, a população não pode, e os técnicos não podem jogar, sabe, Carlos Pimenta, os males em cima da moça que está ali fazendo a ficha, às vezes sem receber o salário, ou o médico que está ali, às vezes sem receber o salário. Eu acho que temos que pagar com urgência ou para trás, com urgência, dinheiro sempre tem. Tem que ter prioridade. E esse dinheiro é do funcionário. Então, a gente não pode pegar o dinheiro do funcionário para poder ajudar a construir pedágio e cobrar mais da população. Vou lá no Oto, tentar ver se ele consegue pagar o pessoal da região de Montes Claros o mais rápido possível para poder todo esse planejamento que está aí no hospital próprio, Leonardo, que ele possa realmente não ter essa quantidade de gente aqui. Porque tem bons médicos em toda Minas Gerais, tem bons hospitais, se tiver uma tabela que pague pelo menos o custo, os hospitais vão ser solidários aos funcionários. Precisa é dos técnicos e do governo ser solidários também. Obrigado. Muito obrigado, doutor Arlen, que fez uma breve exposição aqui sobre todos os problemas, as mazelas de saúde de Minas Gerais. Mas, Arlen, é sempre bom ouvi-lo pela experiência que tem. Nós passamos a palavra ao doutor João Diniz Pinto Júnior, que é o presidente de honra da Associação dos Profissionais, dos Trabalhadores e Beneficiários do Ipseng. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Carlos Pimenta, que preside essa Comissão de Saúde. E, na oportunidade, deputado, agradecendo mais esse espaço para que nós possamos discutir o Ipseng. Eu relembro aqui que, em 1997, o senhor foi relator da CPI do Ipseng. Uma CPI que foi consequência de um fórum técnico, onde várias alternativas foram apresentadas. E, a partir daquele relatório, grandes avanços o Ipseng obteve naquela época, com toda certeza. Chegou um ponto que o Ipseng, no seu hospital, tinha 543 leitos em funcionamento. o Ipseng estava presente em 672 municípios do Estado de Minas Gerais. O Ipseng fazia promoção de saúde e prevenção de doenças de servidor público. Então, isso foi consequência, se iniciou naquele processo, quando o governador Itamar Franco deu o Ipseng para que os servidores pudessem administrá-lo. E isso ocorreu a partir daquele relatório. Com toda certeza, nós agradecemos ainda hoje. e hoje, o que a gente observa é que o Ipseng é só problema. Nós já estamos cansados de saber quais são os problemas, aonde estão os problemas, mas as soluções, no nosso entendimento, não se procura. O Ipseng administra crise, apaga incêndio, deve 300 milhões de reais aos prestadores do interior, seu hospital funciona com metade da capacidade, os profissionais do Ipseng estão aposentando e não há reposição. Nós já estamos há três meses desse governo e nada de novo se propôs. Pelo contrário, chegamos aqui hoje preocupados, porque quando a gente é convidado para falar de Ipseng, nós entendemos o Ipseng como gestor da Seguridade Social do Servidor. Essa entendida, segurança previdenciária, pagamento de aposentadorias e pensões, atendimento, assistência à saúde e também a assistência social, que ninguém fala, como coadjuvante à prática médica, hospitalar, odontológica, psicológica, e tem até uma fórmula que o Ipseng poderia utilizar, que seria a receita do patrimônio do Ipseng, hoje subutilizado, entregue também, para financiar essa assistência social, que é um recurso que nem passa no caixa único do Estado. Então nós não vamos mais falar de problemas, todos já sabem. Nós entendemos que o Ipseng precisa de estabelecer um rumo, uma política de ação para efetivar essa Seguridade Social que o servidor público demanda e que exige como um direito, porque ele contribui para isso e as suas contribuições estão sendo desviadas há muito tempo. Ficamos muito preocupados também por quê? Como está na finalidade da reunião de hoje, nós temos que falar também sobre a Previdência. E hoje o Ipseng efetiva um presidente que está no Ipseng desde 2006 e deixou a coisa chegar nesse ponto. Um presidente do Ipseng que esteve aqui na Assembleia patrocinando, sendo conivente com a extinção do fundo previdenciário, quando o Estado se apropriou ilegalmente de 3,6 bilhões de reais da receita desse fundo. Um fundo viável, um fundo sustentável. Então, como é que eu vou acreditar num presidente que foi conivente com a extinção desse fundo, que está há três meses e não propôs nenhuma política para que o Instituto pudesse sair dessa situação? Então, esse resgate do fundo previdenciário, isso é uma exigência. O servidor exige, o servidor não admite que a sua contribuição seja desviada. Esse fundo tem que ser resgatado. Até porque o Estado está em uma situação de ilegalidade. Não consegue o CRP, o Certificado Irregular de Previdenciária, para que possa ter acesso a financiamentos federais e outros. Por quê? Só consegue na Justiça. Porque o fundo previdenciário é uma exigência. Então, esse fundo tem que ser resgatado. Nós também não entendemos que nenhuma solução pode ser encaminhada se o IPSENG não tiver autonomia. Não tem que mudar a personalidade jurídica do IPSENG. O IPSENG já é uma autarquia, já tem essa personalidade jurídica. É simplesmente fazer acontecer. Agora, como é que nós vamos fazer isso acontecer? Nós temos propostas. Então, nós entendemos que, em primeiro lugar, o IPSENG tem que ser instituído o orçamento da Seguridade Social no Estado, através de uma emenda constitucional. porque receita finalística não pode ser misturada com receita do orçamento fiscal. O orçamento fiscal do Estado é para fazer obra, para fazer estrada, que, aliás, não está fazendo, não é, deputado Dalmo? A região do senhor, lá, eu assisti, está também em condições precárias por isso. Então, quando isso acontece, não sabe se paga salário ou se paga aposentadoria. Ainda joga a culpa no servidor. Ora, o servidor não é culpado. Quem extinguiu o FUNPENG não foi o servidor, não, com toda certeza. Quem se apropriou das contribuições não foi o servidor. Então, nós precisamos dessa independência. A outra forma seria dar competência ao IPSENG para que arrecade diretamente as contribuições sociais. Não dá mais para ficar secretaria da Fazenda que manteve sempre uma relação, vou repetir, de promiscuidade com o IPSENG. De promiscuidade, porque isso é judiação, isso é covardia, desviar a atenção e deixar o servidor sem atendimento. Uma outra condição também seria uma nova política de saúde. Não tem como nós ficarmos aqui discutindo ah, vamos melhorar o hospital, vamos rever isso. se não tiver uma política de saúde, que não aposte corrida com a doença, que não discipline a porta de entrada através da instituição de um programa de atenção básica, que só fica no discurso, que a gente nunca viu isso efetivamente acontecer, nós não vamos sair do mesmo lugar. Então, eu coloquei aqui de uma maneira muito resumida e gostaria de passar o que a gente entende que deveria ser feito. em primeiro lugar, autogestão do Ipseng compartilhada com os associados, usuários, indicados através de eleição direta. Nós não queremos que caia todo dia um paraquedista no Ipseng. Nós queremos que o servidor que contribui, que é o dono do Ipseng, que construiu o Ipseng, tenha participação direta nas decisões. Autonomia administrativa e financeira para recuperar a receita do Ipseng, com os instrumentos que eu já disse, uma sustentabilidade, que não é só a partir de aumento de contribuição de servidor, que isso não vai resolver, a capacidade para alavancar o processo de transformação, com a qualidade de insumos, resolutividade da rede credenciada, a incorporação do progresso técnico, o resgate do Ipseng, que eu já disse, e uma política de saúde, que tivesse a prevenção e a promoção de saúde com a utilização de práticas voltadas para a humanização e acolhimento, e o que terá reflexos positivos na resolutividade do sistema. Toda e qualquer transformação na saúde do servidor público deverá levar em conta a mudança de comportamento dos usuários, bem como a incorporação do progresso tecnológico. A descentralização da assistência, até para proteger as grandes unidades centrais do Ipseng, o odontológico, a gerência odontológica e o hospital, para que a gente não chegue lá e tenha um SMU cheio de mesa, de pacientes no corredor, não dá conta de atender, não tem leito de internação disponível, uma situação de precariedade total. E sem uma ação forte no interior, nós não vamos resolver o problema da capital também. A programação das ações de saúde do Ipseng deverá estar assentada em indicadores de cobertura e não frequência de usuário, na nossa opinião, compatíveis com a dinâmica geográfica, com o perfil dos usuários e o grau de utilização dos meios de saúde disponíveis. A estruturação de um fundo de saúde para a constituição de reserva técnica específica que se transformará em lastro capaz de garantir o atendimento assistencial de saúde em quaisquer circunstâncias e vislumbrar a assistência social como coadjuvante à prática médico-odontológica, hospitalar, psicológica, para que o servidor também tivesse acesso inclusive à compra de medicamento mais facilitada, que ele não tem hoje. Então, em linhas gerais, seria isso. E quero propor também, deputado, se o senhor me permite, através da Comissão de Saúde, uma emenda ao projeto de reforma administrativa para garantir o IPSENG a autonomia. O IPSENG já conseguimos que não fosse para a Secretaria da Fazenda, mas não queremos ser praga ou ser plague também, não. Nós queremos que o IPSENG integre o artigo 45 do projeto apresentado, que trata na subseção 4 dos órgãos autônomos. Então, o IPSENG tem que estar lá como órgão autônomo, com personalidade jurídica própria, patrimônio próprio. Então, essa emenda que eu gostaria de passar a mão de V. Exª, se pudessem caminhar, seria a consolidação, seria a consolidação em âmbito macro da autonomia administrativa e financeira. Porque, se nós não tivermos autonomia administrativa e financeira, de fato, não vamos conseguir implementar nenhuma política dentro do IPSENG. Como já estamos há anos, todo mundo com boa intenção, e boa intenção não resolve o problema. O servidor público exige, ele não está pedindo mais, ele exige porque contribui para isso. Obrigado. Muito bem. Agradeço muito a contribuição do Dr. João, João Diniz, Pinto, Júnior, que, para mim, é uma enciclopédia viva se tratando do IPSENG. Ele acompanha todas as modificações, os avanços, e faz isso com gosto, com coração. Porque o IPSENG tem disso. Ele cativa as pessoas, ele faz um relacionamento de um amor tão intenso, de quem precisa do IPSENG, de quem já trabalhou no IPSENG. Está aqui o nosso companheiro, diretor de saúde, que declarou um amor ao IPSENG, e eu quero acreditar nisso também, porque já basta de fórmulas mágicas, e eu acho que o IPSENG está num momento de transição, depois de cento e tantos anos, num momento de transição, que nós ou vamos, ou é aquela história, ou vai ou racha. Porque da forma que está, não pode ficar. Então, Dr. João, eu agradeço muito essa sugestão do senhor sobre essa emenda, o projeto que está tramitando a casa, dessa reforma administrativa, eu vou levá-la ao nosso bloco, vamos discuti-la, e eu acredito que nós temos muita possibilidade de apresentá-la, e eu vou, garanto que eu vou levá-la, e vamos discutir a exaustão. Então, muito obrigado, senhor. Antes de passar ao doutor Eduardo, eu vou passar a palavra ao Cleitinho, ele está com uma outra agenda lá no gabinete dele, um deputado jovem, de primeiro mandato, bravo, ele faz um trabalho excepcional, um deputado que vem lá do povo, que conhece profundamente. Então, o senhor tem dado uma contribuição muito grande, Cleitinho, aqui à Assembleia, com a sua linha de atuação, de absoluta independência, embora faça parte da base do governador, mas não é qualquer coisa que desce goela abaixo, não, e nós pedimos ao senhor, inclusive, mais esse apoio, a sua parceria, a sua cumplicidade, para que o senhor possa também, começando agora, eu já estou já no final da minha carreira política, mas o senhor está começando agora, para que o senhor continue com essa luta, porque vale a pena lutar pelo Ipseng, mas vale a pena mesmo, e nós pedimos que o senhor nos ajude aí nessa batalha, nas propostas que virão, e principalmente, provocando o Ipseng para que ele apresente um programa, nós queremos um programa, ontem nós falamos com a presidente da FEMIC, eu falei, doutora, apresenta um programa de recuperação, porque ele está sendo um saco sem fundo, é só dinheiro que entra, só dinheiro que entra, e não tem nenhuma, assim, um avanço visível, e o Ipseng tem que ter, eu quero acreditar que vai ter, porque da forma que está, não tem jeito mais, é humilhante, sabe, a coisa pior para o ser humano é a humilhação, a pior coisa que pode existir para o ser humano é quando ele é humilhado, e o funcionário do Estado de Minas Gerais, na hora que vai recorrer ao Ipseng, ele está sendo literalmente humilhado, a moral desse funcionário vai lá embaixo, porque quando ele vai para ser atendido, está lá a placa, infelizmente nós não podemos atender você, não, você faz parte do Ipseng, e a mesma coisa está acontecendo com o Ipsm, Instituto de Previdência dos Servidores Militares, é humilhação, basta de humilhação, eu acho que o Brasil de hoje não tem lugar mais para isso, sabe, e vocês podem contar comigo, eu quero, eu estou fazendo tudo quanto é possível para poder ajudar o governador Zema, porque eu fiquei quatro anos esfolando vivo o governo do PT, e eu quero acreditar que é possível uma mudança, e nós temos que ter essa mudança na área da saúde principalmente, eu sofro vendo aqui hospital fechando todo dia, dia 25 agora é o Hospital Santa Rosália, lá em Tioaflotone, o único hospital de média e alta complexidade, que atende todo o Jequitinhonha, todo o Vale do Mucuri, vai fechar agora dia 25, hospital de 400 leitos, imagina que dor no coração das pessoas que estão ali, então é isso que está acontecendo, a saúde virou algo banal, morreu 10 pessoas na fila, eles estão falando assim, por mim, e não pode acontecer dessa maneira não, o SUS não foi criado para isso, o IPSEG não foi criado para isso, então, Clitinho, você tem uma palavra. Muito obrigado, senhor presidente, bom dia a todos e a todas, bom dia servidores, o Pimenta falou uma coisa interessante, sobre ser base, a minha base é o povo, por mais que eu seja base do governo hoje, eu não vou ser uma base burra, vou ser uma base inteligente, e eu tenho até uma proposta aqui que eu coloquei agora nessa questão que eu vou passar para vocês, porque não adianta só apontar o dedo, a gente tem que trazer a solução, então, uma coisa que eu queria falar sobre política, você fazer uma política do bem, sincera, ela é bem válida, o problema hoje não é a política, a política, a arte dela é servir, o problema hoje são os políticos de quinta categoria que instalou no Brasil e quebrou o país, e uma coisa que eu queria chamar a atenção sobre fazer política do bem, sobre a questão do Ipseng, tinha uma grávida lá em Divinópolis, lá precisando no final da gestação para ganhar menino, chegou no hospital, está lá, convivendo cortado, se não fosse a política entrar na vida dela para bater na mesa e fazê-la fazer a cesárea dela, ela não teria feito, então a política para fazer o bem ela é bem feita, agora o que aconteceu no passado, que a gente tem que consertar os erros do passado, e eu como base vou cobrar isso do governo, porque o governo agora acabou de revogar um decreto que estava retendo o dinheiro dos municípios, e é mais ou menos o que acontece com o Ipseng, na época do ex-governador Alberto Pinto Coelho, que ele assumiu na época do Anastasia, quando a Anastasia estava fazendo campanha para senador, ele fez um decreto que era para cair na conta do Ipseng, começou a cair na conta única do Estado, e o dinheiro de vocês é contribuição, não é tributo, então o que ele fez foi covardia, então a gente está fazendo aqui uma resolução para assustar esse decreto, essa resolução já propus aqui, já está nas comissões, então eu peço vocês servidores aqui que abraçam essa causa, que essa causa é de vocês, para fazer pressão nas comissões, fazer pressão nos deputados, para a gente colocar esse projeto em votação para dar de César o que é de César, o dinheiro é de vocês, a contribuição que tira de vocês todo mês, é de vocês, não é do Estado, o Estado não tem que fazer orçamento em cima do dinheiro de vocês, não, então o que eu estou fazendo aqui é justo, e uma coisa que eu aprendi com o Enéas, que o Enéas era louco, agora todo mundo queria o Enéas como presidente, ele era professor, e ele falava uma coisa muito interessante, para a gente sair da crise, a gente tem que mexer na estrutura dos poderes, hoje se deu poder demais para o político, deu dinheiro demais para o político, para o poder, o dinheiro tem que estar com o povo, não é com o político, não, então eu estou aqui de passagem, eu estou aqui para servir, então que os poderes comecem a entender que a gente está aqui para servir, não é para ser servido, então deixo aqui o meu mandato nesses quatro anos à disposição dos servidores, porque eu estou de passagem e vocês ficam, muito obrigado. Eu passo a palavra, então por último, logo depois o deputado Dalmo também, que é uma referência, um companheiro mesmo, para valer, esteio na luta pelo Ipseng, que é o deputado Dalmo, mas eu passo a palavra, o Eduardo Sérgio Coelho, que é diretor educacional do CID Público. Em nome do presidente Carlos Pimenta e do deputado Dalmo, eu cumprimento todos os presentes da mesa. O Ipseng, nesse momento, vive um caos, a gente tem que ser realista, um caos porque os governos que vêm sucedendo em Minas Gerais não deram a atenção devida a este órgão centenário que é dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. O plano de saúde do Ipseng, ele é solidário, por isso que não devemos fazer comparações com os demais planos de saúde, porque ele tem uma função princípua de fazer com que aquele que paga mais possa subsidiar aquele que paga menos. mas nós temos que atacar verdadeiramente a causa que está o Ipseng nesse momento em termos de financiamento. O porquê disso? O porquê, como diz o deputado Cleitinho, o Alberto Pinto Coelho, quando sucedeu a Anastasia, fez um decreto que tirou a autonomia financeira do Ipseng e passou por caixa único do Estado. E isso trouxe um caos. o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado de Minas Gerais e do Sindicato Públicos tem um diferencial. Nós visitamos em loco todas as unidades e hospitais do Ipseng e Minas Gerais constantemente. Então nós conhecemos a realidade. O que tem que ser feito? Proponho ao presidente da Comissão de Saúde, o deputado Carlos Pimenta, que possa fazer um requerimento pedindo ao senhor Gustavo Barbosa, secretário de Fazenda, que apresente o quanto que se arrecada com a contribuição de 3,2% dos servidores públicos, como também o que eu acho que tem que ser feito. O governo de Minas não está repassando para o Ipseng a contribuição patronal de 1,6%. A gente gostaria de saber desde quando o governo está repassando a contribuição patronal de 1,6% e qual o montante devido do governo para o Ipseng. Somente após isso que a gente tem como discutir de forma verdadeira a situação do Ipseng. Um outro fator que já foi levantado aqui é preciso que todo o planejamento do Ipseng tenha participação dos servidores públicos e dos servidores do Ipseng. não podemos mais aceitar planos de recuperação do Ipseng que são impostos de cima para baixo. Isso não é administração pública. A função princípio da administração pública é ouvir os seus partífices e isso o Ipseng não faz. A gente tem visto no interior e aqui na capital a lamúria o sofrimento daqueles que estão adoecidos. Porque, diga-lhe essa passagem, o governo de Minas Gerais até hoje nós já reivindicamos muitas vezes isso, não implantou para o servidor público do Estado de Minas Gerais um plano de saúde ocupacional e segurança no trabalho. Nós não temos isso. Porque se tivéssemos teríamos uma correlação de tratamento para o Ipseng de forma diferenciada. É preciso voltar o Ipseng na sua autonomia como autarquia. A proposição do Júnior é excelente porque tem que ser autônomo porque o Ipseng no seu plano de saúde cuida de vidas do principal fator e patrimônio do Estado de Minas Gerais que são os seus servidores públicos que fazem com que as políticas públicas de governo acontecem para o cidadão do Estado de Minas Gerais. Então não podemos mais tratar saúde que é algo essencial como está sendo tratado. É agora que vamos ver o porquê que o governo do Partido Novo Zema veio. Em suas proposições eleitorais ele assumiu um compromisso de tratar a saúde e principalmente a saúde do servidor público de forma excepcional. Mas a gente não tem visto em momento algum nenhuma deliberação que ateste de fato esse compromisso que ele assumiu com os eleitores que o levaram ao poder. Os servidores públicos de Minas Gerais não são servidores de partido político ou de governo. São servidores de uma sociedade que precisam ter boa saúde para que possam gerir as políticas públicas de educação, de segurança e até mesmo de saúde pública para os cidadãos mineiros. Mas um governo que não se responsabiliza e trata adequadamente a saúde dos seus servidores será que se tratará bem a saúde da população? Então aqui fica o nosso questionamento. É preciso também que os cargos comissionados do IPSEG passem por um processo de certificação ocupacional em que os servidores do IPSEG que realmente conhecem do funcionamento tem a expertise da administração da saúde dos servidores públicos de Minas tenham a condição de estar nesses cargos. E outro aspecto importante não tem como nós aceitarmos mais essa situação do IPSEG não ter autonomia financeira como também que as deliberações do IPSEG em termos da saúde do servidor não sejam dialogadas com os servidores e com os sindicatos e associações que representam esses servidores. Outro fator importante ao estarmos constantemente em contato com os hospitais credenciados pelo IPSEG as clínicas que fazem os exames dos servidores nos disseram que deputado Carlos Pimenta se o IPSEG apresentar um cronograma de pagamento do déficit que tem com essas instituições eles voltam a atender amanhã. Uma outra solicitação nossa do Sindicato Público que possa haver por parte da Comissão de Saúde uma solicitação junto ao secretário Otto Levy de Planejamento que o IPSEG possa urgentemente estabelecer um cronograma de pagamento do déficit que tem com essas instituições. o deputado Arlen Santiago saiu daqui agora para tratar desse assunto com relação à situação de montes clássicos que são 4 milhões de déficit. Então é necessário retomar porque dinheiro tem o que não se tem nesse momento e nós vamos lutar para isso é vontade política do atual governo que não podemos mais aceitar que ele vá na mesma linha de atuação do governo passado que ajudou a empoderar o sucateamento do IPSEG. O IPSEG é patrimônio dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e não abrimos mão da autonomia financeira dele e não abrimos mão para que ele preste um serviço de excelência aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais que estão amíngua morrendo em filas de hospitais porque nem o SUS mais está no patamar de caos como se encontra o IPSEG. O nosso muito obrigado por essa oportunidade. agradeço ao Eduardo que também resumiu nas suas poucas palavras resumiu essa situação emergente que nós estamos vivendo e vamos aproveitar a sugestão Eduardo e peço a assessoria que formule o requerimento solicitando do secretário de Planejamento que apresente um cronograma de pagamento do débito que tem com a rede conveniada. Já são cinco, seis meses e o governo possa apresentar isso o mais rapidamente possível até mesmo para a questão de gestão dos hospitais e voltar ao atendimento. Acho que o mais importante é isso. Bom, passo a palavra ao deputado Dalmo e em seguida nós temos aqui algumas pessoas que aqui estão que estavam fazendo parte da nossa audiência manifestaram o desejo de poder participar e logo após o Dalmo nós vamos passar a cada um de vocês a palavra por três minutos para que vocês façam aí as indagações as ponderações e tornar um pouquinho mais dinâmica a nossa reunião. Muito obrigado pela presença e contribuição de vocês. Com a palavra o deputado Dalmo por favor. Bom dia caro deputado Carlos Pimenta saúdo toda a mesa já composta já citada todos os nossos servidores servidoras que todas as vezes que se discute Pisseng aqui comparecem participam ativamente e querem realmente conhecer o porquê que até hoje estamos vivendo um verdadeiro caos. Eu quero voltar um pouco passado estou aqui no parlamento há 20 anos todas as vezes que Pisseng esteve aqui é o que nós estamos acompanhando é sempre trazendo sugestões e procurando soluções para a vida do Pisseng nós sabemos acima de tudo que o maior patrimônio do servidor é o nosso Pisseng nós sabemos a importância que tem aos nossos municípios 853 municípios quando nós não temos o médico nós temos o dentista nós temos o laboratório nós temos pelo menos uma prestação de serviço ao servidor mas eu devo dizer caro presidente júnior que estamos vivendo uma das páginas mais tristes que pode acontecer ao servidor ao estado de Minas Gerais vejam bem vocês aqui na Assembleia já se realizou a CPI os fóruns técnicos soluções audiências públicas viagens visitas técnicas vamos ao Ipseng tantas ações que já foram feitas em vão alguma coisa está errada alguma coisa nós não podemos suportar mais temos que dar um basta o que foi dito hoje ouvir tantas palavras sucateamento mas não é possível não falta receita porque os servidores dão a receita dão dinheiro para sustentar o hospital é o dinheiro de vocês da contribuição 3.2 cada um que com certeza temos a receita necessária mas está faltando gestão aqui foi dito mas como falta gestão nós temos que olhar os olhos para trás quando o Ipseng funcionava regularmente ou muito bem como diz o presidente as coisas caminhavam porque nós tínhamos acima de tudo receita nós sabíamos onde ia aplicar o dinheiro do servidor nós tínhamos os nossos hospitais funcionando nós tínhamos os nossos médicos atendendo e depois caixa única do estado nós não sabemos cadê o dinheiro não se encontra mais dinheiro aqui foi dito nós temos 218 hospitais credenciados tínhamos não temos mais está virando realmente um verdadeiro sucateamento os municípios hoje servidores do estado de todo o estado estão passando penúrias eu quero citar aqui faço muita questão lamentavelmente de citar o meu sul de Minas não temos mais nenhum hospital credenciado que atende o Ipseng o último mesmo foi agora o hospital renascentista atendia 11 mil servidores da região o hospital renascentista é a maior referência que temos na nossa região de Pozo Alegre estive com o diretor com toda a diretoria no governo passado 3, 4, 5 vezes médicos deixaram de atender os seus consultórios deixaram de atender nos hospitais para vir aqui com pires na mão para receber inclusive faturamento e mesmo assim conseguiram atender vamos atendendo mas chegou um momento que não tem mais o que fazer a conta chegou em 3 milhões e meio e o doutor Andrei agora que é o diretor do hospital acabou de me mandar está nos acompanhando que neste momento caro presidente ele está com uma reunião com credores do hospital e títulos serão praticamente protestados após a meio dia da pessoa física dele não é nem do hospital porque ele que avalizou então nós precisamos acima de tudo buscar uma solução emergencial mas como fazer vai fazer outra audiência vai discutir mais uma vez então esse encaminhamento que foi feito pelo Eduardo que também eu gostaria de fazer nós precisamos saber o que nós temos qual receita vamos verificar o orçamento que tem de receita o que o servidor contribui até hoje nunca veio ninguém para falar aqui não a contribuição hoje do servidor do estado de Minas Gerais é tanto então por aí nós vamos ter um balizamento todos os servidores da região estão vindo para cá a gente está vendo com ordem judicial com liminar com cautelar pelo amor de Deus é direito do servidor sim a saúde é prânio que ele tem é legal é constitucional eu como presidente da comissão de constituição e justiça eu fico entristecido de ver um direito líquido e certo constitucional do servidor sendo ferido apropriado e não tem direito a reclamar a quem então eu quero me unir neste momento a vocês como sempre estive eu tenho acompanhado o deputado Carlos Pimenta todos os pronunciamentos que ele tem feito é em defesa exclusivamente do Ipseng e até aproveitei dele uma parte semana passada para falar também que nós temos que unir nós temos que fazer com que é uma comitiva ir ao governo cobrar inclusive uma solução imediatamente esta emenda que o presidente Júnior está trazendo no bojo dos autos da reforma administrativa vamos trabalhar com ela para que a gente tenha autonomia para que o servidor possa ter um pouco de paz de tranquilidade principalmente no fim da vida na saúde esta pauta tem que estar na ordem do dia de todos os deputados porque nós trabalhamos com saúde com vida com tranquilidade uma família sem saúde não tem absolutamente paz servidor já aposentado sem receber parcelado mas pelo menos o plano de saúde obrigatoriamente tem que estar em dia e nós temos que levantar essa bandeira mais uma vez eu quero com certeza caminhar muito 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 todas as ações que foram feitas a gente sabe perfeitamente já estive com o presidente Marcos Vinícius já pude ponderar com ele a situação do hospital renascentista estou falando de Pozo Alegre nada absolutamente nos deu semana passada uma notificação aqui presidente foi feita o hospital nem absolutamente nenhuma resposta e as portas estão fechadas ministério público praticamente dando inclusive ações cautelares para internar os pacientes e o paciente acima de tudo está em dia não deve nada porque está praticamente descontando seu salário a não ser que possamos fazer uma emenda uma PEC para não descontar mais nada para vamos descontar daqui para frente nós vamos fazer um outro estudo direcionado ao IPSENG um plano de saúde mas não da forma como está o servidor paga e o dinheiro realmente não lhe é atendido através do que mais necessita então eu quero saudar todos vocês dizer da importância que tem e fazer isso que nós estamos fazendo sim nós temos que cobrar junto ao governo junto aos secretários para que esta solução seja em caráter definitivo não é possível mais quantas e quantas oportunidades que já fizemos faz CPI faz fórum faz audiência faz visita é requerimento vocês caminhando para os gabinetes dos deputados aí como se fosse pedindo misericórdia é uma questão de vocês é patrimônio nosso que nós temos que saber e os deputados tem que reconhecer isso daí e eu também quero manifestar e quero destacar isso hoje faço parte do governo Zema no ano passado um desastre um desastre de governo apropriou-se de tudo cabide de emprego em todos os lugares que nós sabemos disso agora mais de uma vez vamos sim vamos procurar melhorar em definitivo uma solução em caráter definitivo doutor Salum sua colocação foi brilhante como de todos também eu quero me associar o necessário for para que tenhamos acima de tudo em definitivo o restabelecimento do patrimônio dos servidores de Minas Gerais que é o nosso IPSEG conte conosco e vamos estar juntos muito obrigado ao deputado Dalmo nós vamos precisar muito viu Dalmo vai vir muita briga aí pela frente eu acho que chegou no ponto que nós vamos ter que tomar umas posições e e a oportunidade é essa tem essas reformas tem a outra reforma que o governo está querendo fazer que é ser enquadrado pelo governo federal para poder ter alguma vantagem tributária algum recurso a mais que vai mexer com muita muita gente com muitos servidores com muitos interesses vai ter que privatizar muitas empresas inclusive a CEMIG que hoje foi alvo de uma operação da Polícia Federal uma vergonha os carros da Polícia Federal na porta da CEMIG com denúncia de desvio de 850 milhões de reais essa é a CEMIG que muita gente esbraveja aí está querendo partir para a briga e eu acho que é um momento agora um momento muito bom da gente poder passar limpo tudo isso aí se é uma boa empresa ela vai ter que provar que é uma boa empresa mas se ela estiver envolvida nessas confusões aí da Polícia Federal que está lá hoje na porta eu fiquei indignado a notícia que a gente tem que é a melhor energia do Brasil a custo de que e a custo de quanto e uma denúncia de 850 milhões de malversação de recursos públicos põe 850 milhões na mão do Ipsen que você vê se as coisas não melhoram no minutinho então é isso que a gente está vendo aí mas eu estou preparado para a briga e nós vamos partir para a briga muito bem eu passo a palavra agora aos nossos convidados e convidadas por questão aí de da gente poder organizar e melhorar a reunião fica estabelecido aí um prazo de 3 minutos se for preciso um pouquinho mais não tem problema mas eu peço que se atenham ao prazo de 3 minutos com a palavra o doutor Levi Carvalho que é médico por gentileza bom dia a todos eu estou no Ipsen há 42 anos e o que me motivou a vir aqui foi realmente um grande receio da extinção do plano de saúde do Ipsen eu quero dizer para vocês posso estar enganado ou não mas na minha experiência o que determina mesmo de importante na vida das pessoas é se você vai morrer ou não eu já estou com 65 anos já tenho algumas doenças ali mas a minha vivência diária de quem tem plano de saúde e quem não tem isso é fundamental se você tem um infarto um derrame ou você precisa de uma cirurgia que vai te curar um câncer ou uma infecção grave isso que vai decidir se você vai viver ou não e se acontecer uma tragédia dos servidores do estado perderem o seu plano de saúde que já foi já ouvi na glória é é uma coisa é uma perda irreparável você ficar com uma pedra do rim ou na vesícula para doenças mais simples e numa urgência três, quatro, cinco vezes receber o remédio e voltar até você chegar num quadro séptico de ter que te internar para tirar a pedra isso é que faz toda a diferença é a minha posição agora o meu sofrimento maior é o seguinte se acaba o plano de saúde do IPSENG eu posso aposentar ou não já tem tempo eu posso ficar mais cinco anos ou mais se acabar esse plano de saúde do IPSENG o que que vai acontecer com a minha aposentadoria eu paguei 40 anos para ter integralidade e paridade isso é uma coisa que eu não vejo as pessoas falar e discutir e eu gostaria muito de sair daqui com o primeiro uma luz falar não fique tranquilo você vai ser do estado você vai ter algum porque quem vai qual vai ser o parâmetro para reajustar a minha aposentadoria eu vou para FEMIG eu vou para Secretaria de Estado da Saúde eu vou ficar na CEPLAG eu vou virar uma atarquia ou simplesmente igual aconteceu quando Fernando Henrique privatizou alguns órgãos federais muitos a aposentadoria ficou congelada em 10 anos em 15 eles não tinham aposentadoria nenhuma mais porque o órgão foi extinto não houve como fazer a reposição salarial essa é uma preocupação que eu tenho e ela é real e gostaria se pudesse alguém me dar uma luz aí me tranquilizar porque eu realmente estou muito preocupado eu os que já aposentaram e os que vão aposentar também muito obrigado a todos muito obrigado doutora Levy eu passo a palavra para a senhora Maria Telma bom dia a todos eu sou paciente oncológica do Ipseng já tive com o doutor Leonardo eu fiquei sem remédio em janeiro nós pacientes oncológicos ficamos sem atendimento no mês de novembro porque quebrou o equipamento que manipula os remédios da oncologia nós ficamos 15 dias até que houve uma solução paliativa na época onde a farmácia da oncologia pegava o medicamento levava para outro local manipulava para nos aplicar e depois em janeiro houve o problema na mesma farmácia nesse mesmo equipamento a farmácia foi interditada por cinco dias porque o ar-condicionado estava estragado então não tinha condição de manipular a medicação por problema de contaminação do medicamento e do manipulador então foi solucionado isso também porém tem um único equipamento de manipulação que atende a todo hospital não é doutor? e esse equipamento se estragar nós ficamos sem atendimento nenhum tanto os pacientes que estão internados que fazem tratamento alguns muitas vezes até em estado terminal como aconteceu ficaram quatro dias sem medicação a gente que faz o tratamento por fora que não é aquele paciente que está internado fica naquela apreensão de faltar medicação como eu fiquei e estou no momento porque o remédio que eu tomo como já conversei com o doutor Leonardo e ele disse que vai esse problema vai ser resolvido o medicamento que eu tomo está com estoque baixíssimo que só atende até o meio do mês que vem então depois disso eu não sei se vão resolver ou não porque o laboratório que fabrica esse medicamento não tem substituto ele que mantém a patente e segundo eu soube que não vai mais fornecer para o estado agora eu quero saber se vai fornecer para o Ipseng e o SUS não paga essa medicação agora que ele entrou no rol da Anvisa então assim eu faço imunoterapia eu tenho câncer melanoma eu já fiz três cirurgias de pulmão eu tenho nódulo na cabeça e no pulmão aí eu pergunto o que que vai ser da gente até quando a gente tem que ficar nesse desespero esperando desculpa esperando que vem medicação não vem vai ter não vai vai ter não vai o que que vai ser da gente quem é que vai olhar para a gente a gente os pacientes que vão ser internados eles ficam dias no SMU esperando um leito porque não tem leito fica às vezes cinco seis dias na maca no corredor lá do SMU esperando para fazer um procedimento qualquer a gente quer marcar uma consulta não tem não está atendendo eu estou precisando do retorno com o neurologista não tenho não consigo marcar eu vou ter que ir para lá para o sem ficar esperando na porta do médico prever minha tomografia a minha ressonância eu ontem tive no radiologista ele falou comigo que os nódulos estão estáveis mas se parar a medicação ninguém pode garantir isso então assim é deprimente é uma coisa assim que se sente impotente você não tem a quem recorrer vai o doutor resolveu isso aí no período do mês de janeiro mas e agora como é que vai ser como é que vai ser essa continuação estava faltando outros medicamentos chegou a faltar seringa na oncologia seringa de 10 ml chegou a faltar sem contar outras coisas que faltam medicamento que volta e meia está faltando para outros pacientes o meu como eu disse o que eu tomo faltou em janeiro e agora eu não sei então eu faço um apelo em nome de todos os usuários todas as pessoas que estão todos os dias nas filas como outro dia um paciente passou mal na entrada da oncologia antes de abrir veio do interior ficou esperando chegou lá na porta do Ipseng antes das 7 horas assim que ele passou mal foi lá no SMU ele ia para a quimioterapia foi pedir uma cadeira de rodas não disponibilizar uma cadeira de rodas porque ainda não estava aberta não podia disponibilizar ele desmaiou na rua carregaram o senhor nos braços foi lá para o SMU medicado depois ele foi para a quimioterapia então isso é recorrente essas coisas que acontecem isso é recorrente eu faço um apelo aos senhores por favor por misericórdia lutem por nós lutem pelo é a minha vida é a vida de todo mundo a gente não sabe mais o que fazer obrigado me desculpa nós que agradecemos a sua coragem de vir aqui superando muita dor para poder falar do seu problema que não é só seu é problema de todos nós e todas as solicitações e reivindicações que estão sendo feitas da senhora do colega médico elas serão encaminhadas ao presidente que deveria estar aqui hoje nos ouvindo participando dessa reunião e eu quis fazer uma reunião diferente não é uma reunião política com bandeira da cult bandeira do sim disso sim de aquilo eu quis trazer para cá as pessoas que trabalham no Ipseng que pudessem fazer relatos desse como a senhora está falando os usuários porque quando você não quer resolver você faz barulho e se você quer ou pretende pelo menos encaminhar propostas como as que estão sendo encaminhadas aqui você faz uma reunião com pessoas que vivenciam o problema então a senhora é muito bem-vinda contribuiu muito e os seus apelos eles estarão chegando nas pessoas que realmente podem que precisam escutar apelos dessa natureza e tem condição de ajudar muito obrigado pela sua participação eu que agradeço eu passo a palavra ao senhor Rodrigo Borges bom dia a todos meu nome é Rodrigo eu sou fisioterapeuta da unidade de terapia intensiva do hospital governador Israel Pinheiro no hospital do Ipseng chega um pouquinho o microfone mais perto desculpa aqui está bom é feio de gravação nossa por favor eu sou fisioterapeuta da unidade de terapia intensiva do hospital governador Israel Pinheiro no hospital do Ipseng e a gente vem falar aqui numa audiência dessa fica muito triste e revoltado de ter que ouvir esse tipo de relato real é muito é muito complexo para a gente mas esperamos que que no fim disso tudo a gente consiga de forma efetiva conseguir alguma coisa real aqui dentro desse dia de hoje desse dia 11 de abril bom falando sobre a unidade de terapia intensiva mais uma vez aqui a gente quer relatar o déficit nosso de pessoal dentro da unidade de terapia intensiva o déficit do pessoal da fisioterapia resulta em inúmeras coisas hoje principalmente em tempo de internação do nosso servidor do nosso segurado no Ipseng então quanto mais servidores eu tenho mais eu consigo dar um atendimento efetivo com qualidade eficácia dentro daquilo que a profissão se propõe e eu consigo deixar ele o mínimo de tempo possível dentro da unidade de terapia intensiva a gente sabe que não que a pessoa queira ir para a unidade de terapia intensiva mas eventualmente querendo ou não uma hora ou outra podemos ter pacientes lá e a gente tem muito desculpa a gente tem muito paciente dentro da unidade de terapia intensiva e como a servidora que disse a gente tem esse déficit não só de funcionário mas também de insumo a gente por exemplo você pega num mês lá que você está trabalhando você não tinha máscara para atendimento de paciente internado lá dentro e sendo que o ambiente é fechado nós temos um ambiente climatizado e isso demanda mais cuidado e essa falta que nos faz hoje do pessoal nos acarreta isso deixar o tempo maior de internação do paciente gerando principalmente igual todos já falaram muito bem aumento do custo da unidade de terapia intensiva obviamente maior custo para o hospital inteiro porque se a gente for ver é o setor mais caro do hospital não tem setor você pode ter até um setor equivalente mas o setor mais caro é a unidade de terapia intensiva se gasta muito com o paciente internado dentro de unidade de terapia intensiva então o que a gente vem aqui nessa audiência é tentar que todos além de ouvir produzam com efetividade alguma coisa para que nós não passamos por isso corriqueiramente igual a servidora que tristemente nos passou uma coisa assim pavorosa é um hospital que nós gostamos de trabalhar é um hospital que tem um extremo potencial de crescimento é um hospital muito grande mas que a gente vê por esses déficits que a gente tem de dinheiro de outras coisas a gente tem vários setores emperrados inclusive falando de novo aqui o SMU os andares por falta dessa falta de trato um pouco na gestão do dinheiro correto e o que a gente queria era isso e deixar claro também que todos nós aqui o pessoal até pediu que eu enfatizasse isso é que além da gente ter isso como resolução a gente volte até a autonomia administrativa da casa porque nós como servidores eu vou chamar isso de casa porque eu estou lá há pouco tempo não estou há tanto tempo quanto colega aqui mas já me considero lá como a minha segunda casa não falo isso como um discurso piegas ou qualquer coisa do tipo porque lá é um lugar bom de trabalhar e a gente vê potencial naquilo mas vê isso sendo escorrido ralo abaixo e é isso que a gente realmente não quer a gente quer que isso volte que ele volte até a autonomia administrativa que as contribuições como todos os senhores falaram voltem a ser pleiteadas ali colocadas dentro do instituto para a gente não ter obviamente eu acho que a palavra melhor é essa não ter esse tipo de acontecimento corriqueiro que a gente tem aqui é só isso que eu tenho por enquanto para falar espero que pode ajudar no que tange a fisioterapia na unidade de terapia intensiva obrigado a todos e bom dia muito obrigado e ajudou muito com o seu depoimento viu Rodrigo eu passo a palavra a Ana Silvia é Silva ou Silvia Ana Silvia bom dia a todos eu sou servidora do Ipseng há 19 anos eu vim aqui que me motivou sou fisioterapeuta eu trabalho no centro de especialidades médicas eu convido assim não sei se vocês conhecem vocês deputados o doutor Leonardo que está com o diretor de saúde o centro de especialidades médicas hoje em dia por exemplo não vou dar um depoimento na minha área que eu atuo a fisioterapia talvez em termos de espaço físico de estrutura é o melhor setor de fisioterapia de Minas Gerais de Belo Horizonte não tem estrutura melhor do que aquela só que nós não temos servidores a gente sabe por exemplo que hoje em dia a gente trabalha da seguinte forma a gente atende nossa lista de pacientes agendados previamente e no mínimo mais 10 servidores 10 pessoas vem bater a nossa porta querendo uma vaga então assim o que a gente quer realmente é que essa casa seja sensibilizada com a necessidade do Ipseng com a lamúria que a gente está vivendo no nosso dia a dia também enquanto servidor do Ipseng é muito difícil você ver a pessoa precisando do atendimento não tem como acolher não tem como atender na fisioterapia por exemplo centro de especialidades médicas a gente está marcando essa primeira sessão para começar em julho a gente não consegue atender por exemplo os critérios de urgência que são as vezes os pós-operatórios prazer parcial paciente pós-OVE então a gente está realmente passando muitas dificuldades a gente quer realmente sensibilizar vocês em relação a isso eu também gostaria eu acho que a gente tem que parabenizar todos os servidores do Ipseng porque mesmo não recebendo salário a gente realmente não está atrasado não tem décimo terceiro eu nunca vi nenhum colega por exemplo que seja médico ou outro profissional da área de saúde não faltar o trabalho ou negar um atendimento para os nossos usuários do Ipseng então assim eu acho que a gente realmente tem que se valorizar diante dessa casa porque realmente a gente faz muito muito mais do que por exemplo a gente tem estrutura para fazer obrigado Obrigado Ana Silva Passa a palavra ao senhor Pedro Cardoso Bom dia a todos e a todas Bom eu sou funcionário do Ipseng há 19 anos e eu entendo que este calvário do Ipseng começou há 17 anos motivos pelos quais vocês já discutiram aqui e se a gente for elencar uma lista de todos os problemas que o Ipseng tem nós ficaríamos aqui o dia inteiro debatendo os problemas elencando os problemas e ainda restariam problemas ainda mas eu vou apontar aqui eu só tenho apenas três minutos eu vou apontar um dos dois problemas também que envolve a minha categoria e a da saúde de um modo geral que é são dois problemas primeiro o Ipseng é o único hospital que não paga insalubridade para os seus funcionários é uma aberração à insalubridade aí na gestão passada eles criaram a gratificação lá que não tem nada a ver com insalubridade então vocês podem olhar em todos os hospitais do estado os trabalhadores que faz jus a tal benefício recebe a sua insalubridade da forma devida estabelecida em lei certo isto é uma das aberrações que eu vejo isso há 19 anos que eu trabalho na instituição sem contar os anos pretéritos a outra aberração é o seguinte nós que somos do concurso de 2000 nós fizemos o concurso para uma jornada de trabalho de 30 horas em regime de plantão certo ou seja nós trabalhamos domingo feriado certo e o pessoal que é diarista não tem essa essa responsabilidade de trabalhar no final de semana eles trabalham de segunda a sexta e feriado não e ponto facultativo não aí chegou uma presidente chamada Jomara que Deus a tenha ela estabeleceu criou uma portaria igualando os plantonistas da enfermagem dos outros plantões e das outras áreas com diaristas fazendo uma escala aberrante e aumentando a nossa jornada de trabalho aumentando a nossa jornada de trabalho então esta casa aqui já são inúmeros locais que eu já reclamei dessa aberração dessa portaria inconstitucional ilegal imoral que a portaria está prevalecendo até hoje prevalecendo até hoje já teve debate dessa portaria nas gestões anteriores em vários locais no próprio presidente do Ipseng e criaram uma portaria uma aberração igualando nossos plantonistas como diaristas então é muito fácil vamos passar para todo mundo ser diarista vamos fechar o hospital no final de semana já que nós somos plantonistas nós somos diaristas e já questionamos e ninguém resolve o problema fica lá o pessoal levando falta sendo prejudicado e nenhuma direção toma partido certo isso infelizmente eu tenho apenas três minutos para falar mas são inúmeras situações que tem dentro do hospital sem contar os assédios morais que acontecem lá no hospital e que até hoje não são tomados nenhuma providência infelizmente só tem três minutos não dá para me falar dos demais obrigado obrigado Pedro mais uma vez a assessoria daqui da comissão ela está anotando todos esses itens nós vamos promover um documento com as com as informações que aqui estamos recebendo com as solicitações as reivindicações e nós vamos fazer com que esse documento chegue às mãos do presidente do Ipseng o diretor de saúde já está aqui acho que muita coisa aqui é ligada a ele ele está ouvindo está assistindo vocês aí e eu acredito que ele também deve estar organizando aí as suas as suas ações lá mas nós vamos fazer chegar até na mão do presidente do Ipseng se puder do governador e do secretário hein presidente é sim mas nós vamos o endereço principal nosso o primeiro endereço vai ser o presidente do Ipseng e obviamente na discussão do Ipseng o governador vai ter que tomar conhecimento disso aqui chega daquela história olha é eu sou governador de janeiro pra cá não tem muito disso não não é do meu tempo não olha eu acho que o governo ele é um só o governo os governantes passam mas o governo permanece e nós temos feito chegar nas mãos do governador Zema as mazelas que acontecem na área da saúde em todo o setor todo o setor tem problema secretaria de saúde não recebe o do Odesso secretário secretário de fazenda eles passam o corte é linear se 10% das receitas correntes líquidas do estado tem que ir para a saúde é 10% do muito ou 10% do pouco são 12 avos mensal é 10% quando chega nos 12 meses é os 12 avos então eles passam o facão é lá por baixo se o estado arrecada 10 bilhões deveria ser um bilhão eles passam 300 milhões se arrecada 700 milhões 7 bilhões manda os 300 do mesmo jeito como se isso aí é uma ilegalidade muito grande o Dalma que é advogado sabe disso e os governantes eles podem ser enquadrados na lei de responsabilidade fiscal o governador passado o governador Pimentel ele vai responder por tudo isso que ele fez eu espero que o Zema ele se poupe disso então ele tem que cumprir a legislação a constituição passa a palavra a senhora Vanessa Pontes bom dia bom dia eu sou fonodióloga do hospital Israel Pinheiro o hospital do Ipseng e venho agradeço a oportunidade de falar um pouco aqui reforçar algumas questões que já foram ditas e também reforçadas pelos meus colegas hoje a gente nós somos seis fonodiólogos no hospital sendo uma credenciada e como o Rodrigo já falou a gente sabe desse número deficiente de profissionais para assistência à saúde dos pacientes e a gente sabe também da importância que não só a fonodiologia a fisioterapia a equipe multiprofissional colocamos aí a terapia ocupacional a nutrição a psicologia enfim todas essas especialidades que caminham junto com a equipe médica a importância da nossa atuação muito também para favorecer esse tempo de internação do paciente e a gente sabe o tanto que isso impacta em termos de custos para o hospital e eu acho que a gente tem que voltar o olhar também para a questão da qualidade de vida desses pacientes nos últimos três meses na verdade nesses três meses desse ano só o setor de fonodiologia na internação do hospital nós atendemos nós fizemos 1.833 atendimentos isso considerando uma demanda reprimida pela redução do número de profissionais então a gente vê que é um número alto mas ele é maior ainda e gostaria de reforçar também foi dito já e representado pelo usuário a questão da nossa rede de assistência o centro de especialidades médicas por exemplo a gente não conta com uma fonodióloga lá e da mesma forma que a gente sobrecarrega o serviço médico de urgência com pacientes que poderiam ser tratados lá no nível primário de atenção a gente também apresenta uma dificuldade de deshospitalização desse paciente por não contar com uma rede que acolhe esse paciente então como foi dito enquanto ele está internado ainda é possível de alguma forma manter ali o tratamento mas muitas vezes na hora que ele recebe a alta ele está completamente sem assistência então gostaria mesmo de colocar uma dessas questões que a gente acha importante para voltar o olhar mesmo para essa necessidade de aumento de número de profissionais melhoria das condições de assistência para muito mais do que custos a gente proporcionar qualidade de vida obrigada Obrigado a você Vanessa E finalmente o último inscrito doutor Rodrigo Klein diretor clínico do Ipseng por favor Bom dia a todos Rodrigo Klein mas todo mundo confunde sabe deputado agradecer aos excelentes senhores deputados e aos demais componentes da mesa e a todos que estão aqui no auditório porque todos tiveram que desmarcar alguma coisa para estar aqui em defesa do Ipseng primeiro e antes de mais nada entender que o Ipseng os cargos eles deviam ser por eleições diretas porque assim como o diretor clínico é eleito por uma eleição direta a gente deveria ter o direito de escolher o nosso presidente então eu acho que a primeira coisa a gente tem que pensar é isso outra sabe seu deputado Pimenta o funcionário público assim como o político ele está muito desvalorizado é importante que antes eu lembro na época dos meus pais se falasse que você era funcionário público era um cargo era funcionário disso você é funcionário disso hoje se você falar que é funcionário público você é mal visto e infelizmente os políticos estão vendo assim também a gente vê que o que está acontecendo hoje no Ipseng o motivo de nós estarmos aqui está muito ligado à desvalorização do funcionário público quando a gente vê uma contribuinte funcionária do estado que contribuiu a vida inteira e não tem acesso à saúde isso nos preocupa então eu não sei se é de conhecimento dos senhores assim falando agora em nome dos médicos o Ipseng é uma instituição de 1912 e quando ela começou ela começou com seguridade social era para aquele servidor que não teria condições de ter acesso ou tivesse algum problema de saúde ou ficasse inválido ele estava ali contribuindo mensalmente para ter acesso para ter acesso a ele ou o familiar dele e quando vira instituto de previdência em 1945 e o hospital em 1972 a gente entende o seguinte isso só aconteceu porque o servidor contribuiu o Ipseng é fruto da contribuição do servidor o Ipseng não é fruto só da ajuda do estado o Ipseng é fruto da contribuição do servidor cada um de nós que está aqui contribuiu e contribui até hoje então nós recentemente assumimos a diretoria clínica isso tem uma semana eu quero deixar claro o seguinte quando a gente vê um depoimento falando que o paciente não tem acesso tem o lado do médico todo funcionário de saúde aqui se dedica ao Ipseng todo funcionário de saúde seja ele efetivo seja ele credenciado ele se dedica ao Ipseng sabe deputado Pimenta mas existe uma coisa no Ipseng que chama teto eu não sei se o senhor sabe mas se eu cumprir a minha tarefa básica e depois eu tenho direito ao que eles chamam de GPMO que é um prolaborem se eu estourei um teto eu não posso fazer mais nada eu vou falar assim olha eu não vou mais no Ipseng se eu fiz lá 15 cirurgias e essas foram suficientes para eu estourar o teto como que pode um hospital com quase 700 médicos ter teto na área da saúde ou seja se a gente está ali trabalhando o senhor cumpriu o seu teto depois daquele seu trabalho de graça porque vai para o estado isso não está certo quando a gente poderia atender eu também sou neurologista a gente poderia atender o caso dela e ela fala assim mas não tem vaga às vezes a maioria daquele que está ali já estourou o teto o Ipseng tem funcionários extremamente capacitados médicos extremamente capacitados profissionais de outras áreas da saúde extremamente capacitados mas isso é um limitador porque o limitador o cara contra se dispondo a dar um plantão de 24 horas no SMU que é o nosso serviço de urgência se ele estourou o teto ele não entra na escala mais então isso é inaceitável e inadmissível do ponto de vista de gestão como é que você tem um funcionário contratado penalizando quem trabalha exatamente como é que você tem um funcionário contratado seja ele credenciado ou seja ele efetivo a gente não está aqui para diferenciar a gente está aqui para defender o corpo clínico como um todo ele chega no plantão e está assim olha eu não vou mais fala para o coordenador e amanhã terão quatro médicos no serviço médico de urgência e precisam de 12 se o senhor fosse oferecer para os outros médicos eles iriam lá trabalhar mas eles não vão porque eles já estouraram o teto e trabalhar de graça nós já estamos trabalhando porque a gente já não recebe desde 2016 em dia a gente não o décimo terceiro o novo governo falou que ia organizar a gente recebe em 11 vezes então a gente não pode do ponto de vista médico e do ponto de vista da área de saúde quem quer trabalhar não pode ser penalizado então a gente tem que lutar para acabar com o teto a gente tem que lutar para o IPSEG voltar a ser uma autarquia porque o IPSEG foi criado como plano de seguridade social o hospital só foi criado e a área da saúde foi criada para lidar com os funcionários da seguridade social porque tinha dinheiro em caixa quando se constrói quando o IPSEG o IPSEG não tem só hospital de patrimônio o IPSEG tem vários se a gente for olhar o patrimônio do IPSEG se o IPSEG fosse receber pelo patrimônio dele se esse aluguel do patrimônio do IPSEG fosse para ele a gente tinha uma sede lá na Praça da Liberdade essa sede vai para a UENG o IPSEG vai receber então assim é importante a gente entender que o IPSEG consegue lidar sozinho consegue caminhar é uma instituição de 107 anos é uma instituição que criou seguridade social criou serviço odontológico criou fisioterapia criou fonoaudiologia é um hospital que a gente vê ter uma ala inteira fechada deputado como que pode um hospital com pessoas que querem trabalhar ter uma ala fechada a gente não está aqui por política a gente está aqui para defender o que a gente ama e é difícil ver uma paciente que se envolve e tenha coragem de vir aqui deputado e falar que o atendimento do IPSEG está sucateado mas os funcionários do IPSEG do porteiro aos diretores são extremamente capacitados extremamente treinados se dedicam isso a prova disso olha o tanto de gente que está aqui se dedica para manter o IPSEG vivo sabe por que? que quando a gente vê o doutor Davis que é uma pessoa que eu gosto muito apresentar o plano de saúde do IPSEG é lógico que é deficitário mas eu não posso penalizar um cara que contribuiu a vida inteira ele contribuiu para ter acesso ao dentista ele contribuiu para ter acesso ao médico para aposentadoria como a gente viu ele falar seguridade social o plano de saúde só faz parte de uma grande mãe que é o IPSEG o IPSEG quer tratar todo mundo bem mas a gente não pode separar a saúde da previdência o IPSEG é uma coisa só e foi criado como uma coisa só não é Júnior? então assim a gente não pode deixar que uma pessoa tenha o poder político naquele momento pegue um plano que o IPSEG tinha que era o Fupeng com 3.2 bilhões 3.6 bilhões e coloque isso num caixa único e agora que nós precisamos de tomografia ressonância magnética fala que não tem dinheiro para nós então o problema é muito maior o problema é de ordem política e a gente precisa de políticos que se envolvam com o IPSEG sabe deputado porque assim eu agradeço muito a vocês por terem aberto esse espaço para nós e a gente tem passado o pires mesmo que o senhor falou é ligado para o chefe de gabinete é ligado para a secretária de deputação por favor o senhor pode nos atender eu vejo o Salum e o Orgos que está ali a luta que a gente está fazendo para conseguir uma audiência com o deputado e quando vocês nos permitem isso mostra que sim o político tem que ser valorizado e o funcionário público tem que ser valorizado o IPSEG não pode ser visto como plano de saúde nós não somos um plano de saúde nós somos uma seguridade social então assim nós temos que servir da melhor forma e o governo não pode ver o funcionário público como uma pessoa qualquer nós contribuímos nós nos envolvemos e se o plano de saúde hoje a maioria recebe até quatro salários mínimos como que eu vou cobrar deles que contribuíram com a previdência a vida inteira então nós precisamos deputado Pimenta assim do apoio de vocês do apoio dos funcionários públicos do apoio do corpo clínico e assim desde que nós assumimos a gestão há uma semana foi com uma ideia de que? de juntar todos todo mundo que está aqui o IPSEG é um só o IPSEG não pode ser desmembrado são um milhão de vidas e tem no estado todo quando a gente ouve falar que em Pouso Alegre Montes Claros está tendo atendimento aonde que vem? vem para o nosso hospital e quem que é o culpado? o que que é agredido? é o médico? é o porteiro? e isso a gente tem que evitar a gente tem que tentar de novo com a presidência e com o governo que o IPSEG volte a credenciar os hospitais volte a fornecer saúde porque o hospital da previdência junto com o SEM não suporta todo atendimento a gente tem uma ala B que já tinha feito licitação já tinha um recurso o hospital tem três alas deputado uma está fechada e essa licitação foi suspensa em 2015 então a gente não pode deixar isso acontecer então assim eu não estou aqui só como médico e como diretor clínico eu estou aqui como uma pessoa que vive o IPSEG e que gosta do IPSEG e entender que o IPSEG não deve ser um plano de saúde o IPSEG deve ser uma autarquia e a gente não pode olhar para o IPSEG assim como número ah o plano de saúde está deficitário mas o IPSEG nasceu antes a saúde e o hospital veio depois porque tinha dinheiro em caixa e ainda tem mas não está conosco muito obrigado aí pelo apoio de vocês obrigado Rodrigo doutor Rodrigo Clem Paul pela sua contribuição foi muito bom também a gente ver essa visão de um médico que trabalha lá que foi eleito pelos colegas para ser o diretor clínico eu acho que é dessa maneira que a gente começa a vencer resistência caminhando para a parte final da nossa audiência eu quero voltar a palavra aos membros da mesa indago do doutor Marcos Salum se quer ainda usar a palavra ou se não doutor Marcos eu acho importante eu acho importante que o presidente do IPSEG e sua diretoria pense como se fosse um time de futebol a primeira coisa você tem que defender sua instituição com toda a grana que você tiver isso é fundamental segundo conhecer o serviço que você trabalha é visitar o SMU visitar a UCO visitar o CTI visitar o serviço de pediatria conhecer o hospital e saber os problemas e conversar com seus funcionários e saber aonde estão os problemas e como solucioná-los isso é fundamental além disso acho importante pegar as nossas dívidas e equacioná-las não em Belo Horizonte mas sim em todo o interior porque isso está levando a falência do nosso serviço no interior e sobrecarregando o nosso serviço em Belo Horizonte eu acho isso fundamental então se vocês quiserem da diretoria ter essa visão como nós temos como médicos do Ipseng a associação está junto com vocês perfeito? Obrigado doutor Marcos Salum é um dos pioneiros em cirurgia cardiovascular com aperfeiçoamento científico em vários países e é uma pessoa que poderia hoje estar na dele vivendo a sua vida usufruindo mas nem por isso ele se acomodou essa reunião está acontecendo por insistência dele por solicitação dele isso é que é o bonito é você ver que as pessoas elas fazem as coisas porque gostam de fazer porque sabem que ainda tem capacidade de modificar as coisas então doutor Marcos recebam o nosso agradecimento em meu nome em nome do presidente da casa Augustinho ele não pôde estar aqui eu tive que sair um pouquinho para poder atendê-lo mas ele manda agradecer e se coloca inteiramente a disposição para que a gente possa também cumprir o nosso papel aqui na Assembleia Legislativa eu repito nós estamos realizando essa audiência esse momento é para tentar resolver se quisesse a gente poderia estar fazendo uma oba-oba aqui com participações disso, daquilo e tal mas não é isso acho que a gente tem que ter esse ficar centrado tem uma oportunidade dessa reforma que vai decidir se o IPSEG vai ter autonomia ou não vai ter autonomia e nós vamos no final apresentar algumas requerimentos e sugestões que nós vamos pedir esclarecimento sobre vários pontos eu vou fazer a leitura dos requerimentos passa a palavra ao Eduardo se precisar se quiser pode fazer suas considerações finais agradecer o presidente da comissão de saúde o deputado Carlos Pimenta por essa oportunidade ímpar ficou veementemente estabelecido aqui hoje deputado que nós estamos num momento histórico e num patamar de que ou nós atuamos definitivamente para estancar o sucateamento do IPSEG que por trás disso provavelmente está um processo de privatização ou nós não vamos ter mais esse IPSEG que surgiu como o Rodrigo colocou vou fazer um parâmetro como caixa beneficente que era para amparar aqueles que não tinha na hora que mais precisam de respaldo a sua vida o apoio e o suporte à saúde não podemos mais deixar que governos que são passageiros na história do estado de Minas Gerais possam fazer com que esse patrimônio centenário dos servidores públicos do estado de Minas Gerais seja dilapidado então é importante e urgente que tomamos as medidas cabíveis para que o IPSEG volte a ter autonomia administrativa e financeira que os 3.2% que é recolhido da contribuição dos servidores seja repassado para o IPSEG diretamente como também que o governo faça o aporte patronal que é de responsabilidade dele de 1.6% precisamos dar autonomia ao IPSEG e a emenda proposta a vossa excelência na reforma administrativa que aqui está em trâmite é fundamental para isso ou nós tomamos previdências cabíveis ao momento ou então vamos continuar vendo nos 853 municípios do estado de Minas Gerais situações como da nobre colega da educação que aqui veio relatar pessoas perdendo a saúde perdendo a vida por causa de omissão do governo do estado de Minas Gerais e isso não é aceitável o movimento sindical dos servidores públicos através do qual eu faço parte pelo sindicato dos trabalhadores públicos do estado de Minas Gerais os sindicatos públicos que é um ar do defensor do Ipseng jamais vai se furtar essa luta e vamos estar nesse momento unidos a todos que aqui estão em defesa do Ipseng porque é um patrimônio dos servidores públicos e tem que ser respeitado porque a história fala por si uma instituição centenária tem que ser respeitada porque é uma instituição que é patrimônio dos servidores públicos e não objeto de manobra dos governos que se sucedem em Minas Gerais meu muito obrigado pela oportunidade obrigado Eduardo e passa a palavra ao doutor Leonardo Tadeu por favor quero reiterar aqui que vamos fazer todo o possível senhora Thelma Linen já garanti para ela que o remédio não vai faltar já iniciou o tratamento alguma estamos organizando lá para diminuir esses problemas reconhecemos todos os problemas mas aí iniciamos a solução do ponto de vista da gestão e a gente conta com todos para poder melhorar em geral lembrando que realmente não sou funcionário público mas a gente tem na família inúmeros então todo mundo tem gente do Ipseng então é uma coisa impressionante todos a minha família família em geral todo mundo tem Ipseng então a gente está aqui para lutar pelo Ipseng pelos beneficiários como já fizemos de outras vezes obviamente com as dificuldades de sempre então falando de futuro vamos fazer todo o possível para minimizar esses problemas não deixar faltar assistência não piorar assistência que já está muito sucateada com certeza eu acho que o Ipseng tem jeito sim espero poder ajudar a reestruturar o Ipseng e que ele continue firme e forte como sempre foi apesar de todos os percalços se mantém vivo até hoje e espero que se mantenha por muitos anos obrigado obrigado Leonardo eu passo a palavra ao doutor Davidson Pires muito obrigado a vocês eu queria comentar alguma coisa porque parece que houve uma uma interpretação um pouco equivocada como se eu estivesse defendendo um plano de saúde exclusivamente o Rodrigo comentou eu estou no Ipseng há 42 anos me aposentei no ano passado sou um credenciado e faço a gerência da ensino e pesquisa que tem a melhor residência do Brasil a melhor ou se não for a melhor é uma das melhores sem a menor dúvida 28 programas e 190 residentes estamos fazendo pesquisa coisa que tinha sido interrompida além da então na verdade o Ipseng para mim é da minha alma eu estou aqui eu sou um professor universitário aposentado e fiquei no Ipseng e não fiquei na universidade só para dar um exemplo mas é fundamental é fundamental que o Ipseng estabeleça um projeto um programa para assistência à saúde e veja a assistência à saúde não é só exclusivamente como uma falta de remédio é preciso que ele tenha uma visão sistêmica da saúde e por que eu estou dizendo isso agora o novo presidente não veio da área da saúde ele não está na área da saúde é preciso que ele tenha técnicos ou seja quem estiver técnicos nossos que façam a eles a direção superior as propostas da gestão da assistência à saúde seja que nome tenha isso desde que foi como até eu falei a televisão desde que a nossa autonomia financeira e administrativa seja mantida esse é o elemento fundamental se nós não tivermos essa autonomia administrativa a seguridade social que nós estamos tanto preservando ela se não existirá então só para fortalecer e posicionar a saúde é um elemento da seguridade social não se abre mão disso e é necessário autonomia financeira do ponto de vista político para que a gente faça coisa e isso garantido nós temos que ter uma programação uma projeção uma estruturação do sistema de assistência à saúde que contemple não só os serviços próprios como nós toda a rede mas é isso muito obrigado novamente foi muito bom isso aqui obrigado e é bom saber que o programa de residência médica do Ipseng continua forte a minha filha ela fez residência no Ipseng em ginecologia obstetrícia depois mais seis anos de reprodução humana e hoje ela é uma das referências aqui do nosso estado e na área de reprodução humana e a base dela foi lá no Ipseng que maravilha isso é muito bom eu passo a palavra ao doutor João Diniz por gentileza obrigado deputado eu não vou repetir mais não vou botar também o meu cotovelo no muro das lamentações mas quero deixar registrado aqui Thelma é inadmissível você precisar do favor de um presidente de um diretor para ter a solução do seu problema é inadmissível isso não pode acontecer tinha que ser uma política de ação do órgão que te garantisse esse atendimento que você demanda então nós para não ficarmos só lamentando só lembrar aqui de falar para o Levi Levi lute pelo resgate do Funteng porque senão nós não vamos aposentar não lute contra a reforma da previdência nos modos que está apresentada senão o servidor também não vai aposentar vamos garantir e resgatar o nosso regime próprio o nosso Funteng é o primeiro passo e nós estamos a associação profissional dos trabalhadores e beneficiários do IPSENG presidida pelo Pedro e pela Marília e eu sou o presidente de honra e com muita honra estamos com um trabalho também integrado com a associação dos médicos e lembrando que o governador Romeu Zema esteve no IPSENG conosco e disse para nós o seguinte olha o IPSENG é do servidor o IPSENG tem que ser gerido pelo servidor até porque se o servidor resolve os problemas do IPSENG é menos um problema para eu como governador ter que resolver ele tinha nessa oportunidade 5% das intenções de voto eleito não recebe mais o servidor mas nós estamos tentando porque não vamos ficar só de falação vamos levar ao governador uma proposta como eu já disse de autonomia financeira de orçamento distinto e também de uma política de saúde que entenda que não dá só para ficar resolvendo apagando incêndio em hospital e superintendência odontológica mas que nós temos que ter uma ação planejada organizada que discipline a porta de entrada de todo o sistema de saúde do IPSENG com toda certeza vamos levar na forma de emenda constitucional de projeto de lei e que contaremos viu deputado Carlos Pimenta mais uma vez como sempre contamos porque esses projetos vão ter que tramitar aqui na assembleia e pedimos o apoio da comissão de saúde dos deputados e dessa casa para que nós possamos como servidores públicos reverter essa situação que para nós também é humilhante nós servidores da casa há 42 anos que tivemos prestando serviço na instituição então é isso agradecendo a todos e dizendo também que não se constrói nada em nenhuma política se o servidor não for valorizado e está aí ao invés de ficar contratando o gerente contratando o chefe valorize o plano de carreira implante o plano de carreira do servidor do IPSENG para valorizar o mérito e a ascensão vertical sem a dependência de favores de alguém ou de cargos e coisas parecidas então vamos também lutar pela aprovação do plano de carreira dos servidores do IPSENG é isso aí e sempre que for para falar de IPSENG nós estamos à disposição muito obrigado obrigado doutor João finalmente eu quero dizer doutor João que nós vamos levar a proposta da autonomia do IPSENG para discussão na bancada hoje estou apresentando quatro requerimentos que eles não serão votados porque eu não tenho coro aqui suficiente mas na próxima quarta-feira nós vamos votá-los o primeiro nós estamos solicitando que seja encaminhado ao presidente do IPSENG o governador do estado a providências para proceder o pagamento imediato dos débitos da instituição com todos os hospitais a ela conveniados o segundo requerimento também solicitando providências para elaborar um plano de recuperação para a instituição do que se refere a assistência à saúde do servidor público quanto em relação também em relação à previdência então esse plano tem que ser encaminhado não adianta falar vamos fazer vamos fazer mas em cima de que plano nós precisamos é que realmente esse plano seja encaminhado para ser votado aqui na casa o terceiro requerimento nós estamos pedindo providências para apresentar um cronograma de pagamento dos débitos do IPSENG com as entidades conveniadas do instituto e o último requerimento nós estamos solicitando informações sobre o valor total da dívida do estado com o IPSENG porque isso é muito importante para a gente ninguém sabe esse caixa único é um é um é um é um saco sem fundo né a contribuição dos servidores vai para o caixa único e a do estado ela é contabilizada qual é hoje a dívida do estado do estado que tem que recolher né é a contribuição patronal para cada servidor ninguém sabe então nós queremos isso aí tem que estar disponibilizado esse acesso aos servidores a casa para que a gente possa ter uma noção né da dívida do IPSENG e a dívida do estado com o IPSENG eu acho um absurdo você pegar um imóvel daquela na Praça da Liberdade Rodrigo que ali funcionava toda a parte de direção do IPSENG é um dos imóveis mais valorizados de Belo Horizonte e de repente não isso aqui não é mais do IPSENG passa para o ENG não que o ENG não mereça não precisa não estou falando isso né mas é importante as custas de que qual foi o valor venal daquele imóvel ele está contabilizado o estado está pagando pela pela UENG que é uma universidade também do estado de Minas Gerais então são coisas que estão acontecendo e a revelia da gente ninguém está sabendo o que está acontecendo isso e não é só no governo do PT não que foi um desastre é mesmo nos outros governos também do qual eu fiz parte eu acho que a gente tem que fazer a minha culpa bater no nosso peito o que eu pude fazer eu fiz né mas isso aqui é um rolo compressor no mandato passado aí do governo do PT nós éramos 17 deputados da oposição e 60 da situação então foi uma tratorada em cima da gente que uma coisa impressionante tivemos que entrar na justiça no Supremo Tribunal Federal com várias ações para barrar aí as tentativas de encobrir coisas né que obscuras do governo passado até a nomeação da da esposa do ex-governador que ele queria ser nomeada para fugir das garras da justiça nós tivemos que entrar na justiça no Supremo Tribunal Federal então são coisas que a gente sofreu muito e eu repito eu quero ajudar o governador você ama sabe aquele namorado que quer chegar quer namorar mas tenta difícil nós estamos querendo essa aproximação com o governador e ele tem que se dispor se ele quer uma base sólida ele vai ter essa base sólida desde que as coisas sejam feitas com transparência desde que as coisas sejam feitas dentro da legalidade da lei ele vai ter essa base forte aqui na casa agora é querer impor em cima da gente projetos essa essa reforma fiscal que ele quer fazer com o governo federal vira para os prefeitos e fala assim olha eu pago as prefeituras desde que a assembleia aprove o reajuste fiscal nosso com o governo federal sendo que nem o projeto ele encaminhou aqui para casa como é que eu vou fazer um compromisso com algo que eu não vi eu não tenho coragem então vamos botar as coisas nos lugares vamos dar o devido respeito ao Ipseng o devido valor ao Ipseng e nós vamos aproveitar essa oportunidade não sei se nós vamos conseguir aprovar o que precisa ser aprovado mas o meu voto eu faço compromisso com vocês agora em defesa absoluta e transparente do Ipseng eu agradeço nós agradecemos a presença de todos são uma reunião importante os documentos aqui elaborados serão encaminhados devidamente aqui de direito e como governador o presidente do Ipseng e vocês terão notícias do resultado dessa reunião e cumprida a finalidade a presidência agradece a presença de todos convoca os membros para a próxima reunião ordinária determinando a lavratura da ata e encerra o trabalho muito obrigado 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 tchau obrigado